Aplausos Amigo torcedor, vai começar mais uma grande jornada no futebol ao vivo. Amigo torcedor, vai começar mais uma grande jornada no futebol ao vivo. Ayrton Senna passou a frente da cabira e completa mais uma volta no grande prêmio da Bélgica. Ayrton Senna, Alain Prost, Nagel Mansell, os três primeiros colocados no grande prêmio da Bélgica. Marrou lutas. Pois é, Ray Mysterio, pelo apresentador oficial da programação da WWE. Vamos saber quem é que ele vem enfrentar. Bom, esse desafio aí... E esportes de várias modalidades. Vem que a área esquerda o time do Brasil vai tentar de três, de três, três pontos a mais pro Brasil. No ar, com sua web rádio futebol ao vivo desde dois mil e oito. Já passaram por aqui mais de quatro milhões de internautas. O aplicativo está chegando na casa dos dois milhões de downloads. Ele é um sucesso na internet. Usa todas as ferramentas para deixar ainda mais interativa a transmissão. Com bola rolando, não tem pra ninguém. E o gol é o mais longo do rádio. Claro que estou falando de você, Jarbas Duarte. Alô, gente do planeta Terra. Um abraço pra você do tamanho do Brasil. Pra você que navega no ar, na terra ou no mar, ou num cantinho qualquer, deste imenso globo terrestre. Hoje, Copa do Brasil é a final. Vamos escalar os times, mas antes, vai ser executado aqui, ó, o hino nacional do Brasil. Todos em pé, aqui no Palestra. Fabeiras e Santos, já, já. A final da Copa do Brasil, caminho curto na Libertadores o ano que vem. Mão no peito aí, vamos ouvir juntos. 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 O Vernão, escarado definido Fernando Pras, João Pedro, Vitor Hugo Jackson e Zé Roberto Matheus Sares, Aroca, Robinho e Gabriel Jesus Lucas Barrios e Dudu Do treinador Marcelo Oliveira Olha o Peixe, escarado também definido na arena Wanderlei, Vitor Ferraz, David Pras Gustavo Henrique, Zeca, Renato, Tiago Maia Lucas Lima e Gabriel Marquinhos Gabriel e Ricardo Oliveira Do Dorival Júnior Vamos conferir os destaques Os nossos ouvintes que participam conosco Hoje tem o comentarista Mário do Subarinho Tem também Gustavo Menato, querido Guga Quem comanda uma pito por aqui no parque Hein, Guga? Boa noite Palmeiras e Santos terá Eder Roberto Lopes Árbitro de Santa Catarina para apitar o jogo É um jogo onde o Palmeiras vai ter que ter cabeça Vai atacar com certeza e vai tentar buscar a vitória Coisa que não é fácil, mas do outro lado vai ter um time preparado Bem melhor taticamente e bem montado pelo Dorival Júnior A expectativa é de um grande jogo Mas o grande favorito para mim é o empate E só um detalhe, o gramado não está muito bom não Um grande abraço Um abraço, querido Gustavo Menato, querido Guga Deixa eu trazer o nosso comentarista também Que participa em grandes jogos conosco Mário do Subarinho, boa noite Mário Já, mas às vezes você acha se dá certo assim Durante o jogo, eu faço um comentário Dizem assim de 15 segundos, 30 segundos Algum lance que eu achar que deva entrar Um pênalti ou um gol Ah, então aguardo sua volta, meu querido Marinho E Mário É, já vê se o Lucas, o Lucas Lima é realmente um craque Fora de série, um jogador espetacular Esse rapaz pensa com uma rapidez incrível Tem uma visão de jogo espetacular Visão periférica, que às vezes parece que ele está Olhando para a bola e de repente ele descola Um lançamento lá do outro lado do campo Quer dizer, ele enxergou lá do outro lado do campo Alguém entrando, alguém capaz de receber o passe E faz o passe com precisão É um jogador que eu vejo com um pouco mais de vantagem Sobre o Ganso Eu considero que o Ganso talvez seja até um pouco mais clássico Que o Lucas Lima Mas o Lucas Lima é mais rápido Participa muito, muito, mil vezes mais do jogo Do que o Ganso Decide mais do que o Ganso decide Pelo menos o Ganso do São Paulo Na época do Ganso Santos O Ganso era um pouco melhor Mas enfim, o Lucas Lima pode também ser o cara Que vai saber definir Ou vai fazer definir o jogo Pelo lado do Palmeiras ou Javes Muito bem, Mário Russomarinho Nosso comentarista Ele é pai, avô, escritor, jornalista E nosso convidado aqui em grandes jogos Para participar das grandes jornadas do futebol ao vivo Eu vou zerando o meu cronômetro aqui 10 e 1 da noite no horário brasileiro Galera chegando ainda, hein? Galera chegando, amigo torcedor O interessante dessa final aqui Que lá na Baixada Santista No Estádio Urbano Caldeira Tanto no gramado como Também naquelas salas bonitas da Vila Belmiro Tem lá telões Para que a torcida realmente consiga ver o jogo De perto, né? Como se estivesse amigo torcedor Na Arena do Palmeiras Está tudo pronto para começar o jogo Deixa eu ver o internauta que participou comigo aqui DDD19, quem é? Boa noite, Java Duarte Que é o Lino de Somaré Querido Lino de Somaré Participando comigo da nossa jornada esportiva Eu procuro que você faça os áudios mais curtos Para todo mundo poder participar Aqui da nossa jornada esportiva Vai começar o jogo Tudo pronto, o árbitro vai zerando o seu cronômetro O árbitro do jogo Weber Domingos Lopes Já deu os detalhes Já deu positivo, portanto, para os dois goleiros Tanto para o Fernando Pras Como também para o goleiro Vanderlei Tudo pronto, amigo torcedor Você navegando e curtindo o futebol ao vivo Para você que navega em qualquer parte do planeta Terra É muito legal saber Eu não sei se já disse aqui E você já ouviu 75% da nossa audiência é fora do Brasil A internet propulsiona isso, né, gente? Que legal Um grande jogo É Copa do Brasil Para você ao vivo Da arena Tem gente chegando ainda Acredita nisso? Brasil Brasil É, garoto Que legal Navegando e curtindo o futebol ao vivo O árbitro do jogo Já zerou o cronômetro Do pulso direito Do pulso esquerdo Para você que navega comigo No futebol ao vivo Está tudo pronto Para o começo do jogo Vou zerar aqui o meu cronômetro E você? Está apostando em quem? Palmeiras Ou Santos? Qual que é a sua opinião, hein? Amigos e companheiros Já disseram para mim aqui já Mas a torcida do Santos É muito menor É normal isso, né? A saída pertence ao Santos Amigo torcedor Está tudo pronto Eu não sei como acabo Não sei como acabo Mas sei quando começa Traz e Mendonça A mudança Começou Bola, bola Enrola o gol Web Rádio Jarbas 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 Duarte Vem aí Mais um campeão em audiência Jarbas Duarte Pois é Sou eu Tô aqui, ó Com 15 segundos de bola rolando Quase o Palmeiras abre o placar Goleiro Vanderlei do Santos Esticou a perna Tirou essa bola Quase a bola Entra Seria histórico isso aqui, né? Com menos de 15 segundos de jogo O ataque do Palmeiras mostrou para que veio O goleiro do Peixe também Aqui sai jogando pela ponta esquerda Toca na bola de novo O time do Peixe Aparece Thiago Maia Tocou na bola do desíguo Ela vai ficar no campo de defesa Aqui Passa o pro goleiro do Santos Sair jogando O próprio goleiro Vanderlei vai para a cobrança Ele falta Estamos completando duas voltas Do ponteiro da primeira etapa Nada de gols Amigo torcedor da Arena do Palmeiras Final da Copa do Brasil Para você Palmeiras, hein? Aperta na esquerda Apareceu Gustavo Henrique Cortou de novo de perna Esquerda Bota essa bola no meio da galera Lateral, amigo O Robinho cobrou o lateral Apareceu Zeca Chegou Zeca Cortou a trajetória da bola Empurrou Ricardo Oliveira Se joga no meio do caminho, né? Não houve nada Arbitragem Acho que já tem que começar a dar cartão Eu sou assim Eu gosto de juiz que já pega no pé Já tinha que meter o amarelo O cara que ele se jogou Duas voltas Completando Santos tem uma cobrança de falta Um pouco antes da risca Que vira o gramado Renato Renato ficou só esperando ali Deu que o árbitro Ia marcar, amigo torcedor Do comecinho do jogo Futebol ao vivo Você navegando e mandando o seu alô Mandando o seu recado DDD82 Quem é? Quero comer porco assado Hoje Uma miséria galera Que comeu porco Porco assado É bom demais Aqui de Alagoas Maceió Alô Alagoas No Maceió ligado Não esquece de falar o seu nome Por favor, hein? Metade do campo Volta Tentou Meteu até Sena bola Saiu Jesus Tentou Fazer ligação Pé alto Gol O árbitro está parando o jogo Para apontar uma falta Para o time do Santos Cobrando o campo de defesa Só está Começando o jogo Amigo torcedor da Arena No Palmeiras Nada de gols Na decisão da Copa do Brasil Para você que navega comigo Aqui vai saindo para a cobrança O Santos com muita tranquilidade Do campo de defesa Prepara-se Vitor Ferraz Para a cobrança Mas que demora é esse, hein, filho? Botou pé direito na bola Faz a ligação Levantamento Na entrada da grande área Apareceu cortar O Arouca Tentou a marcação Falta Para cima do Arouca Vai, Betrô Está parando o jogo Para apontar uma falta Para cima do Arouca O Arouca ficou reclamando ali Da maneira que ele abaixou A cabeça para meter Até a Sena bola Ela ficou fácil Na cobrança de falta Aparece momentando O time do Palmeiras O campo de defesa Ela vem em Verdão Jackson fez a finta Para cima do Ricardo Oliveira Palmeiras em de novo Lançamento para Gabriel Jesus Gabriel Parte para o campo Para o atacar Para o Vitor Escamou Empurrou para o Zé Zé Para o Dudu Levantou O Arbitro chama atenção Para que a falta Seja cobrada Com mais rapidez Enquanto o jogador Do time do Santos Vai fazer uma cena ali Esperando o Arbitro Levantá-lo Você vai ouvir Da esquerda Da esquerda Da esquerda Da primeira etapa Vem comigo Vem comigo Que eu vou gerar o tempo E o placar do aplicativo Que só toca futebol Futebol Gira do Brasil Vem com mais rapidez Que bom Não pude de sintonia E você gosta de ouvir Jamais Um narrador expulsivo Que transmisse emoção Brasil Brasil Vem com mais rapidez Vem com mais rapidez Vem com mais rapidez Jogo está parado Amigo torcedor Quase na marca de 7 0 a 0 Na Arena do Verdão É o campo do Verdão Arena Allianz Parque Falta para a cobrança Aparece lá atrás O time do Santos De novo para a cobrança De falta Vem Zeca Vem atrás Zeca para a cobrança Botou o pé Esquilo na bola Levanta lá Na entrada da grande área Subiu a zaga No Palmeiras Cortou o Vitor Empurga Saba lá fora E na sequência Veio também A tentativa portanto Amigo torcedor O Ricardo Oliveira Ele sentiu ali Cotovelada meio que na boca Zeca vem Perda à esquerda Dominou a entrada da grande Ela passou para o Marquinhos Na cara do gol E invadiu Para fazer Fez a finta Tentou Espalmou o goleiro O Vitor Entrando No poste De novo Que bola O Peixe Teve outra Grande chance No jogo Vitor Ferraz Tocou no poste Amigo torcedor Torcedor Uma chance Espetacular Amigo torcedor O Zeca Deu até chapéu Foi uma jogada Espetacular Do garoto Zeca Zero a zero Só está começando o jogo Amigo torcedor Navegando e curtindo O futebol Ao vivo Um chute muito colocado Um chute Espetacular Aparece no campo De defesa O Santos Vitor Tentou cortar A trajetória da bola Aparece Vitor Ferraz A ligação Fica pela direita Curtinha Abre para o Vitor 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 Chegou rasgando Cortando a trajetória A bola de via Ela fica fora Da grande área A movimenta para Arouca Arouca Vem para Robinho Escapou A marcação Vem João João Pedro Empurra para a tentativa E o Zeca Bota pela ponta direita Para o Dudu Não domina Dudu Não Dudu Ficou esperando A bola ficar no pé Né E aí Ela foi pela linha de fundo Tiro de meta Para o time do Santos Cobrar Você vai curtir Já já A marca de 10 voltas Do ponteiro Na primeira etapa Nada de gols Amigo torcedor No campo do Palmeiras Aqui no futebol Ao vivo Prepara seu goleiro Vanderlei Para a cobrança De tiro de meta Né Foi um de lá Outro de cá A pressão é toda Do Santos Amigo torcedor No campo do Verdão Prepara-se Vanderlei Para a cobrança Botou pé direito Na bola Lança Lá no campo De ataque Sobe a zaga Cortou a trajetória Voltou para o time do Santos Vem de novo Meteu a testa na bola Fica fora da grande Mas o árbitro Está parando o jogo Para apontar uma falta Jogo está parado É falta Outra vez Para o Santos Cobrar Quase era a marca de 10 Aqui no futebol Ao vivo DDD 15 Ligado na minha transmissão Itapé Valo Pedro Abraço Pedro Ouvindo também aqui O Kennedy Um abraço para você Kennedy Ligado na minha transmissão No DDD 99 Um abraço para você Do tamanho do Brasil Placar de 0x0 Só está começando o jogo Amigo torcedor O Ricardo Deveira Vai ser atendido Fora do gramado A marca quase que atropelou O árbitro aqui Que que é isso Vai ser Bola ao alto O Zé vai sair Amigo torcedor O árbitro faz uma cena Bola ao alto ali Ficou para o Zé Roberto Tocar na bola Para o time do Palmeiras Robinho vem Aparece para o Dudu Foi errado a bola Dizinho ela foi Pela linha da terra O arremesso manual Vai ficar para o Santos Cobrar Você já ouviu A marca de 10 Amigo torcedor Do campo do Palmeiras O tempo não para Intel marca 10 voltas Do ponteiro Da primeira etapa Vem comigo Que eu vou gerar O tempo e o placar Em nome de Road Shopping O shopping da Castelo Road Shopping Quilómetro 72 Vai gerar o tempo E o placar Do aplicativo Que só toca Futebol Girando Placar Copa do Brasil Caminho curto Na Libertadores Hoje a final Palmeiras 0 Santos também Futebol Ao Vivo Oferecimento Viva Não faça como o Deney Vem logo para o time do Vivo Tudo Ligação SMS Internet 4G Jogando junto Para você curtir o futebol Só R$ 6,90 por semana É menos de R$ 1 por dia Clique e cadastre-se grátis Vivo Vivo Jamais Empurrando Vem para o Lucas Sai para quem Matheus 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 está ouvindo a minha transmissão Alô Matheus Um abraço Para a galera também do Ório Locadora Um abraço para Cátia Para o querido Almeida Ligado na minha transmissão Vem pela metade do campo Tocou na bola de novo O time do Palmeiras Olha aí Gabriel Jesus Essa bola Essa bola lá foi Marca de 15 Voltas do ponteiro Amigo torcedor A primeira etapa 0 a 0 Aroca marcou A chegada do Thiago Canato vem Botou para o Lucas Arrumou Para Marquinhos Gabriel Botou na cara do gol Escapou Do primeiro Se joga Não filho Não precisava Nada disso Olha o contra-golpe Do Palmeiras Lançamento Gustavo Comete falta Barros Ficou caído O árbitro Está parando o jogo Para apontar uma falta Uma falta que todos viram Que realmente foi Jogo está parado Amigo torcedor Do estádio Do Palmeiras 0 a 0 Olha quem está me ouvindo aqui Um abraço para você Lima Lima está navegando E curtindo a minha transmissão Em São José Do Rio Preto Está dizendo aqui Já Acabei de mandar o link Para o Maurício Meu cunhado Que mora em Curitiba Um abraço Maurício Isso que é legal O compartilhamento Da informação Você está gostando Da transmissão Está torcendo Para o Palmeiras Para o Santos Faz isso Compartilha o nosso som Para a gente mandar Um alô aqui Vamos fazer juntos A maior transmissão Mais interativa Do país Prepara-se Robinho Autorizou o árbitro Ali Autorizou No corpo do Renato Não Foi embora Pela linha de fundo Tiro de meta Para o time do Peixe Cobrar Você já ouviu A marca de 15 No campo do Palmeiras O tempo não para Intel marca 15 passados Da primeira etapa Vem comigo Que eu vou girar o tempo E o placar do aplicativo Que só toca futebol Girando o placar Copa do Brasil Narela do Palmeiras Palmeiras 0 Santos também Nilson Ribeiro Futebol Futebol ao vivo Oferecimento Wizard Aproveite Acredite Aprenda Junte-se a nós Wizard Por uma nação Bima Que você gosta de ouvir Jamais O narrador exclusivo Que transmisse a emoção Brasil Pois é Sou eu Estou aqui O aplicativo Esportes Mais ouvido Do Brasil Você que não baixou O aplicativo Está pelo nosso site Vai lá na nozinha Dos seus aplicativos É gratuito Estamos nas três Plataformas iOS Android Windows Phone Bande aqui Um alô Aonde curte A nossa transmissão esportiva Fernando Pras Viu que o O Gabigol ia chutar Pro gol E só fez olhar Golpe de vista Fez muito disso Quando era goleiro esquerdo Foi embora Pela linha de fundo Tiro de meta Está apontando o árbitro Zero a zero Nada de gols No campo do Palmeiras Goleiro Fernando Pras Acobra aí o tiro de meta Bota lá na entrada Da grande área Subiu a zaga Thiago cortou pelo meio Opa O Nansky Três jogadores Ficaram envolvidos Dois Tô Palmeiras E um Do Santos Tiago Maia Continua saindo Atendimento Foi feito Portanto ali Um sanduíche A quatro Que coisa impressionante Departamento médico Já está em campo O Timiro Santos O David Brás Fica lá Reclamando Da arbitragem ainda Jogo está parado De novo Amigo torcedor Do campo No Palmeiras Zero a zero E você está achando O que do jogo Mande um alô Aqui Felipe está dizendo Que quem vence O Palmeiras Três a zero Ricardão Também ouvindo a minha Transmissão Está dizendo Quem vence É o Santos Braço Ricardo Obrigado Cara pela audiência É muito legal Saber que você Navega comigo Aqui Do futebol Ao vivo O jogador do Santos Ainda atendido Atendido pelo Departamento médico Aos poucos Ele vai se recuperando Aqui Falta para o Palmeiras Está apontando O árbitro Vai autorizar Portanto Amigo torcedor A cobrança Ele falta Palmeiras Após a cobrança Ele falta Com Dudu Dudu para Gabriel Arrumou Para a entrada Na grande Ela vai cruzar Para a cara Do gol Longe do gol Filho Mas que lances Esdrúxulos Como diria aquele Linga de fundo Tiro de meta Está apontando O árbitro Tiago Maia Vai voltando Aos poucos Está tudo ok Com Tiago Maia Vem de volta Se você vai ouvir O toque Já já Amigo torcedor Já já Tiro de meta Mal hein Mas que coisa Gente Tiro de meta O cara quando cobra Um tiro de meta Assim Eu vou falar Com alguma coisa Aterrada Dudu Vem Dudu Na entrada Na grande Ela tirou Para o gol Dudu Fora Vai embora Pela linha de fundo Um lindo lance Mas aí o cara chutou Para fora Gente Pelo amor de Deus Dedele 47 Quem que está me ouvindo aí Aqui é o Kevin De Blumenau Ligado na transmissão Ô Kevin Um abraço Para você Cara Wanderlei Cobrou mal de novo Mas que coisa Gente Tá acontecendo Com esses caras Que que está acontecendo Com você Wanderlei Zero a zero Nada de gols Amigo torcedor Alô Alexandre Ligado na amiga Transmissão No DDD 81 Quero ouvir sua voz Aqui Alexandre DDD 75 Quem é Manda um alô aí Para a galera De Serrinha na Bahia Alô Serrinha na Bahia Depois você fala Seu nome Para a gente registrar Aqui DDD 15 Também ligado Na minha transmissão Um abraço Para o querido Pedro de Itapeva Ô Pedrão Quero ouvir sua voz Aqui cara Fala o nome A cidade O placar do jogo Mas será um prazer Em ouvi-lo aqui O Pedro de Itapeva Ligado na minha transmissão Aparece Bompentando o time Do Palmeiras Lá no campo de defesa Faz a proteção Gabriel Pediu falta ali Jogadores Amigo torcedor do Santos Estão se jogando Fica de olho No jogo DDD 83 Quem é Gerbas meu amigo Nós somos corinthiano Você está torcendo Está torcendo para quem Desse jogo agora Ô garoto Para ninguém Estou torcendo Para o bom futebol Olha o Palmeiras Levantamento Na entrada Na grande Na Dudu Na cara do gol Bate Bate Dudu Perdeu Zé Roberto Fica fora da grande área Com o Palmeiras Outra chance Do Verdão João Pedro Foi ao fundo Cruzou O amigo Estava um pouco Atrasado Na bola Por pouco A bola não entra Amigo torcedor 0 a 0 Nada de gols Na arena do Palmeiras Delirê 75 Está aqui pelo Whatsapp Vivo tudo Quem é Meu nome é Nete Chicabana Serrinha Bahia Nete Chicabana Nossa Que nome chique Abraço Caroto Obrigado pela audiência É sempre muito legal Ter você Deixando aqui A sua mensagem Vai ser legal Ouvir você Manda o seu recado Esquece de falar O seu nome E também a cidade Gabriel vem Botou pro Zé Tabera foi solto De novo Vitor Ferrar Chegou pra cortar A trajetória da bola De qualquer maneira Bateu no Gabriel Jesus Gabriel cobrou No peito Dudu Fica fora da grande Era pro Matheus De costas pro gol Vai fazer ligação De trás Lucas Lucas pro Gabriel Domino na cara do gol Tocou no braço Tocou no braço Tocou no braço No jogador O Santos E o Gizão Não marcou Pênalti A bola deu No cotoveiro Do Santista O árbitro Amigo torcedor Diz que o nome Absolutamente Nada Zero a zero Nada De gols Amigo torcedor A bola aqui Com o chão No braço Do jogador Santista Heber deixou Passar essa bola DDD81 Deixa eu ver Quem tá me ouvindo No whatsapp Vivo tudo Eu quero dar um abraço Para Zidane De Xande Sapé Abraço Garoto Obrigado Pela sua audiência Só que você não falou O nome da cidade É legal você deixar O seu nome A cidade Pra gente registrar Aqui David Braz Tá caindo Ele pede Atendimento médico O árbitro vai falar Com ele Está tudo ok David Braz Pede alteração Já já Amigo torcedor Da maneira que ele caiu Houve uma torção Eu acho Jogo tá parado Amigo torcedor David Braz Tá inclusive chorando Jogo tá parado Amigo torcedor Jogador O Santos Pedindo pra sair Que corrida boa Do jogo Foi um toma Lá da cá Até aqui E você Tá torcendo Pra quem Manda o seu alô Aqui Aonde você curta A nossa transmissão Pega uma caneta E um papel Pra você anotar O meu WhatsApp Vai ser muito legal Ouvir a sua voz Na nossa transmissão Anote aí 11 É o DDD De São Paulo 9 8 2 17 18 33 Mande um alô Aonde você curta Amiga transmissão Não esquece do nome Da cidade Tá David Braz Amigo torcedor Tá indo embora Acho que ele chutou O chão Eu fiz isso uma vez Chutar o chão É muito ruim David Braz Portanto Tá indo embora Amigo torcedor Sem chance De voltar Indo embora Com a maca Móvel David Braz Portanto Tá fora Do gramado Ali na Na maca Gabriel Jesus Vem Vandelece Saiu Tapinha Do goleiro Ela foi Pela linha Lateral Arremesso Pro Palmeiras O Santos Momentaneamente Com 10 em campo Lateral Cobrado Vem Renato Subiu Abriu Pro Zé Emendou Na entrada Era grande Era pro Dudu Levantou Pra Matheus Sares Chegou cortando A trajetória Da bola Levantou Lucas Dominou Fica fora Aí na tentativa O Palmeiras Ele prende Um pouco a bola O Abinho Ficou com o rabote Dominou Três contra Quatro Olha aí Vem Verdão Gabriel Dominou Pode pintar O primeiro Rasteiro Pra entrada Da grande Ela tira Thiago Maia Estica A perda De qualquer maneira Tirando o perigo Na entrada Da grande Área Mas o Palmeiras Ainda domina Na esquerda O Santos Vem com Werley Werley Gabriel Jesus Pro Robinho Abriu pro Zé Zé Dominou Na entrada Da grande Ela tentou Bater Pro gol Não Filho Pois é Não precisava Nada Desse jogo Zé Roberto O árbitro Não dá Amarelinho Não Vê O lance Né O lance Com vistas Grossas O árbitro Do jogo Palmeiras Aroca Dominou O jogo Renato Chegou Por trás Recupera Na tabelinha Fica Outra vez Pro Ricardo Oliveira Você Tau Vira Marca De 25 Vontas Do ponteiro Da primeira Etapa Amigo Torcedor No campo No Palmeiras O tempo Não para Intel Marca 25 Vontas Do ponteiro Da primeira Etapa Vem comigo Que eu vou Girar o tempo E o placar Do aplicativo Que só Toca Futebol Tirando Placar Copa do Brasil Campo No Palmeiras Palmeiras Zero Santos Também Nilson Ribeiro Futebol Ao Vivo Oferecimento Viva Não faça como o Deney Vem logo pro time do Vivo Tudo Ligação SMS Internet 4G Jogando Junto Pra você Curtir O Futebol Só 6,90 Por semana É menos De 1 Real Por dia Clique Cadastre-se Grátis Vivo No Jamais Entre Santos e Palmeiras Pela primeira vez os paulistas Decidindo uma Copa do Brasil E é uma festa que a gente espera Que seja realmente uma festa de futebol De muita emoção, de muitos gols Aliás, Palmeiras e Santos tradicionalmente Fazem realmente jogos Bonitos e de muitos gols Antes de começar o jogo O favorito ao título É o Santos O Santos tem essa vantagem, ganhou o primeiro jogo 1x0, então pode até empatar 0x0 E além disso tem também Um time melhor Do que o time do Palmeiras Um time mais técnico, um time mais forte, mais jovem Mais veloz, mas isso meu caro Jarvas É, antes de começar o jogo Porque depois que a bola começar a rolar Jarvas, aí acaba tudo E qualquer favoritismo, meu caro Jarvas Ah, com certeza Meu querido Mário do Subaringo, esse canteio É, outra vez pro Palmeiras Autoriza o árbitro, levantamento Cruzado pra entrada da grande Ela tentou cruzar, Wanderlei pegou, largou Falta no goleiro Jogo A nossa transmissão no futebol ao vivo No futebol, pela internet Mandar um abraço aqui pro querido Gerson Doutor Saúde ligado na minha transmissão Abraço Gerson Muito legal seu trabalho, viu Gerson? Tava vendo aí hoje, muito legal Doutor Saúde É um cartão que possibilita o cara ter um plano de saúde através do cartão Placar, né? Placar amigo torcedor de 0 a 0 Nada de gols no campo do Palmeiras Você navegando e curtindo o futebol ao vivo Aqui vai pra cobrança Levantamento do goleiro do time do Peixe Vanderlei botou o levantamento de bola O Vanderlei que vai fazendo um excelente jogo, hein? Duas desfesas espetaculares Com 15 segundos e agora há pouco fez também um tapinha na bola Betano do campo quase na marca de 30 O Santos, hein? Apareceu da esquerda pra delita lá com a tenda ativa de Zeca Preferiu virar o jogo Muda o papo, empurra pro Vitor aqui pela ponta Pisou na bola o Lucas Lima Lucas Lima dominou O Lucas Machi era o Benedito, cara Aroca roubou de a bola Abre pela direita Olha aí, Vanderlei saiu, protegeu Saiu o goleiro apenas pra acompanhar a saída de bola Vai pela tiro de meta E do jeito que chegou atacante do time do Palmeiras Empurrou o Lucas Na verdade foi um tranco, né? Pra que o cara, né? Prometeu pra fazer uma graça também ali, né? Jogo tá parado, amigo torcedor O Vanderlei Fica sendo observado a distância pela arbitragem Zé Roberto que Tava sendo atendido fora do gramado Tá voltando agora, né? Jogo tá parado, amigo torcedor No campo do Palmeiras E a gente observou agora há pouco A torcida jovem do Santos Tá chegando agora Tá chegando agora No campo do Verdão A torcida Santássica, amigo torcedor Você que navega e curte o futebol, amigo Amigo torcedor, você vai vir a marca de 30 No campo do Palmeiras O tempo não para Então marca 30 voltas do ponteiro da primeira etapa É hora de gerar o tempo E o placar em nome de Road Shopping O shopping da Castelo Road Shopping, você sabe Fica ali no quilômetro 72 Da rodovia Castelo Branco A melhor parada da Castela Da Castelo Road Shopping vai gerar o tempo E o placar do aplicativo Que só toca futebol Aqui no Brasil Do placar Do planeta Final da Copa do Brasil Aqui no campo do Palmeiras Palmeiras e Santos, viu, Neus? Tá tudo zero a zero Futebol ao vivo Oferecimento O Iza Aproveite Acredite Aprenda Junte-se a nós O Iza Por uma nação O Iza O Iza Que bom Não pude De se dominar O que você gosta De o rosto Não pude Junte-se a nós Jamais Um narrador Exclusivo Que transmisse emoção Brasil Pois é Sou eu Tô aqui, ó No aplicativo Eresportes Mais ouvido Do Brasil Eu não sei se tem acompanhado O que eu tenho postado Aqui os vídeos Eu tô nessa Nessa dieta Já há 30 dias, né? Perdi muitos Muitos quilos Aí, né? Muitos Muitos Também não muitos, né? E a gente Tem acompanhado Portanto Essas pessoas Que gostam de fazer dieta E estão baixando Aplicativos, né? Pro celular Pra ajudar isso A gente vai conhecer No intervalo Com o olhar digital Riscos e benefícios De aplicativos De exercícios De alimentação Assunto importante Pro nosso intervalo Já já com o olhar digital Vitor Saio Partiu na tentativa De bola O jogador Santos ficou caído Na sequência O árbitro Tá parando o jogo É falta Pro time do Santos Cobrar Quase na marca De 33 0 a 0 Nada de gols Amigo torcedor Pra você que navega E curte o futebol Ao vivo Não sei se você Concorda comigo Mas o jogo Tá muito parado Dali Parado de cá Não precisava ser assim O árbitro Tem que chamar a atenção Da galera, né? Ligado E tá a pé Vai na minha transmissão Quero ouvir sua voz Aqui, ó Mande um alô Aonde curta A nossa transmissão Fala o placar Do jogo Vai ser muito legal Ouvir sua voz Prepara-se o Santos Para a cobrança O Santos, hein? Cruzamento Na entrada Da grande Era Fernando Pra Saiu o goleiro Do Palmeiras Pra fazer a defesa Com muita Gabriel Jesus Dá uma finta Seca Escapou Da marcação Vai para o cara Tem dois Na cola Preferiu levantar Pra entrada Da grande Era Tentou Opa Opa Acabou tocando Na bola Foi embora Pela linha Lateral Arremessou É pro Palmeiras, hein? Mas aí ele tá dizendo Que o Bandeirinha Jogou no jogador Do Santos E vai Pra lateral Pro time do Palmeiras Cobrar, né? Bandeirinha ficou Dedurando lá Mas o juiz É que mana no jogo Lateral pro Palmeiras A cobreceria lateral Foi na entrada Da grande Era Zeca Tirou Tirou mal Fica fora da grande Era Tira de qualquer maneira O Gustavo Empurra O Gustavo Henrique Fica na entrada Da grande Era Renato Tentou Tirou de cabeça De novo Aparece Tem dois Na qual a louca Faz a proteção Chegou Pra cortar De novo A trajetória Da bola Pela direita Aí chegou De qualquer jeito Botando essa bola Pedalinha na tela Ao arremesso Marmal Zero a zero Quase Trinta e cinco Amigo torcedor O tempo Vai passando Você navegando E curtindo O futebol Ao vivo Um abraço Pra Verena Tá ligada Na minha transmissão Junto com o marido Igor Alô Verena Alô Igor Já nós estamos Te ouvindo aqui Em torre de pedra Puxa Tem uma grande audiência Em terra de pedra Em torre de pedra Na marginal Da rodovia Castanobana Com o interior De São Paulo Ligado Na minha transmissão Trinta e cinco Você vai ouvir o toque Amigo torcedor Zero a zero Intel marca Porque o tempo Não para Trinta e cinco Voltas Da primeira etapa Vem comigo Que eu vou girar o tempo E o placar Do aplicativo Que só toca Futebol Copa do Brasil Caminho curto Na Libertadores O ano que vem Viu Nelson Aqui o Pabera Está empatando Com o Santos Zero a zero Futebol ao vivo Oferecimento Viva Não faça como o Deney Vem logo pro time do Vivo Tudo Ligação SMS Internet 4G Jogando junto Pra você curtir o futebol Só seis e noventa por semana É menos de um real por dia Clique e cadastre-se grátis Viva Jamais O narrador expulsivo Que transmisse emoção Pois é Sou eu Estou aqui no aplicativo Eresportes Mais ouvido Do Brasil Puxa vida né Recebi vários elogios A semana Através do nosso aplicativo Que é pioneiro Na internet Sabia disso Aí você fala Você está louco Jorba Tem um monte de aplicativo aí Não Aplicativo de rádio Exclusivo Só para a internet É porque tem muitas rádios Que tem aplicativos né Mas que transmitem futebol E tem uma equipe Exclusiva só Para a internet A nossa Desde 2008 No ar Sabia disso Fiquei muito feliz Com essa informação Noticiada aqui Depois até passo o link Para você Pioneiro em aplicativo Só de rádio Uma rádio exclusiva Para a internet Puxa Muito obrigado gente Zeca vem Ponto esquerda Para a ligação Olha aí Vai cruzar Zeca Para o Robinho Tentou Já Que são tiros de qualquer maneira Foram dois jogadores Para fazer o corte Da trajetória da bola Ela fica para a Robinho Fora da grande área João Pedro Vem Ô João João dominou Cortou Curta demais a bola Ela fica pela direita Para a tentativa de bola Outra vez Vem Palmeiras De novo Pela ponta Zé vem Vai virar o jogo Na entrada da grande Ela pintou Primeiro Barros Tentou Para a boca De qualquer maneira Dudu Vem Lança a bola Hum Dudu Não conseguiu O complemento Da jogada Se perde Ela fica de meta Tiro de meta Para o Santos Cobrar Do estádio Da Arena Amigo Torcedor Abraço Para o Pedro Pedro Estou ouvindo a minha Transmissão Abraço Pedro Já Estou te ouvindo Aqui em BH É mesmo Alô Belo Horizonte Abraço Querido Obrigado Na minha Transmissão Do Futebol Boa Vivo Para dar um abraço Para o querido Natan Morello Está me ouvindo Em Brasília Alô Caio Alô Natan Abraço Garoto Ligado Na transmissão Os dois Dois Garotos Ligados Na minha Transmissão Pai E filho Abraço Para os dois Em Brasília No Distrito Federal A coisa Está feia Aí Rapaz Acompanhei Aqui Bom Não vou Falar de Política Na minha Transmissão Que eu Detesto Política Vem Para a Direita Aparece Voltando Mas é sobre O nosso País Jarbas A Dilma Pode sair Sério Caramba Você acredita Nisso Lucas Lima Vem Tabenou Para a entrada Na grandeira Arrumou Para a cara Do gol Cruz A cruz Levantou Para o Ricardo Meteu Até a Saramara Tirou Fernando Fernando Prás Chega Primeiro Goleiro Já tem A resposta O Palmeiras Fernando Prás Empurra Para o Barros Barros Lucas Barros Escapou Do primeiro Arrumou Para o Robinho Lá pela Ponta Robinho Prendeu Um pouco A bola Passou João Olha aí Robinho Para o João Tabela Cruza Cruza Levantou Para a entrada Da grande Ela vai cruzar Para a cara Do gol Direto Ela foi Para fora Vai embora Pela linha de fundo Está apontando o árbitro Tiro de meta Vai marcar Escanteio Gizão Essa bola Bateu em alguém Gente Foi embora Pela linha de fundo Escanteio Está apontando o árbitro Escanteio Para o Palmeiras Cobrar aqui Pela esquerda Palmeiras Pode mexer Já já Gabriel Jesus Vai pedir Para sair Já já Amigo torcedor O tempo Não para Intel marca No parque Intel marca 39 40 Agora 40 Voltas Do ponteiro Da primeira etapa Vou girar Amigo torcedor O tempo E o placar Em nome de Roadshopping Ali no quilómetro 72 Tem o Roadshopping O shopping Na castelo Roadshopping Gira comigo O tempo E o placar Do aplicativo Que só toca Vodibol Girando Placar Copa do Brasil Caminho curta Na Libertadores No ano que vem Palmeiras e Santos Está 0 a 0 Viu? Viu Nilson Ribeiro? Futebol ao vivo Oferecimento Wizard Aproveite Acredite Aprenda Junte-se a nós Wizard Por uma nação Bimac O Futebol Não Difícil Domingar E você gosta De ouvir Esplendor Jamais O narrador Exposivo Que transmite emoção Brasil Pois é Sou eu Estou aqui Com o aplicativo Esportes Mais ouvido Do Brasil Gabriel Jesus está indo embora Portanto Rafael No lugar dele Werner vem Dominou Werner Atirou Pro gol Passa a esquerda No gorilo Vai fora Bora Olhando Olhando para a tela Do computador A direita Do mouse Foi embora Pela linha de fundo O árbitro está apontando O saída de bola Ligado na minha transmissão Pelo WhatsApp Vivo tudo DDD88 Quem é? Dá uma lua aí Pro bar do campo Deixando essa pé Opa garoto Um abraço Tá ligado aí? Toma uma pulminha aí 0 a 0 Nada de gols No campo do Palmeiras O tempo vai passando Tempo vai passando Placar de 0 Pro Palmeiras 0 também Pro time do Santos Mário Lúcio Marinho Nosso querido Comentarice E aí Mário É Jarbas É uma pena Uma pena Para o espetáculo E também Para o garoto Gabriel Jesus A grande esperança Dos palmeirenses Jarbas É verdade Bem lembrado Querido Mário Lúcio Marinho 42 O tempo vai passando Estamos caminhando Para o finalzinho Da primeira etapa Amigo torcedor Tentativa No time do Santos A louca fez a proteção Vai acabar na Argentina Também Huracan E Santa Fé Da Colômbia Da Colômbia 0 a 0 Lateral Para o Peixe Cobrar Aqui pela ponta esquerda Ela vem lá Tentativa do Zeca Vai ao fundo Cruza para a entrada Ela é grande Ela bateu De Ju Na zaga Do time do Palmeiras Foi embora Vamos A 50 5 minutos A mais Está colocando O árbitro Gabriel vem Faz a proteção Jackson Protege Essa bola Vai embora Pela linha de fundo Tiro de meta Para o time do Palmeiras Cobrar Amigo torcedor 43 Daqui a pouquinho Nós teremos mais uma matéria Do olhar digital Conhece os riscos E os benefícios Dos aplicativos De exercícios De alimentação Já 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 vai falar O que é bom O que é ruim Para você Para você que está fazendo Um regime Meio forçado Mas tem aquele famoso Telefone celular E quer baixar Um aplicativo legal Então toma muito cuidado Com isso Robinho vem Tabela fica para Rafael O Marques O Marques ele domina Para Pensa Prefere virar o jogo Arromou para Barros Testou para o gol Isso foi um recuo Para o goleiro Palmeiras e Santos Negócio está equilibrado Viu querido Thiago Alô Florianópolis Floripa Também ligado na minha transmissão 44 30 segundos para acabar O primeiro tempo Amigo torcedor Nada de gols 0 a 0 Palmeiras e Santos Pela Copa do Brasil Aqui voltou Marquinhos Gabriel Fez a tabelinha Dominou na entrada Na grandeira Fica caído o cara Se joga o cara O árbitro está parando O jogo Para apontar Uma irregularidade Perder desculpas Para o João O jogo está parado Ali gente O jogo está parado Vamos mandar aqui Um abraço Para o querido Glauco Lava rápido Muraro Ô Glauco Um abraço para você Cara Que legal ter você Na nossa transmissão Manda um abraço Para toda a sua equipe Maravilhosa aí Do Lava rápido Muraro Puxa Muito legal Virei cliente já Aliás Você que mora Na região de Sorocaba Segura aí Que logo logo Vem com um vídeo aqui Mostrando exatamente O trabalho do Lava rápido Muraro Abraço querido Glauco Ligado na minha transmissão Ligado no futebol ao vivo O trabalho que vocês fizeram Hoje no carro Ficou espetacular Só recebi elogios Nossa Seu carro está novo Seu carro está limpo Seu carro está bonito Lava rápido é assim Tem que receber elogios Aliás Esse lava rápido Muraro Lá em Sorocaba Se você lava o carro E chove Você tem direito A voltar e lavar de novo Você acredita nisso Gente É Lógico Pela determinada hora Acho que 12 horas Depois que choveu E sujou o carro Você tem direito A lavar de novo Olha que legal Ô Glauco Você é muito legal Cara Muito legal a sua ideia Lava rápido Muraro em Sorocaba Faz parte do Assista Ouvir no Muro Te vendo o clique Virei fanja Virei seu cliente 46 47 Já Vamos a 50 Amigo torcedor Ligado na minha transmissão De papo Dá um abraço Pro Geilson Alô Beltrão No Paraná Ô Geilson Você está me ouvindo aí Cara Você está falando sério Quero ouvir sua voz Manda um WhatsApp Vivo tudo aqui É Geilson Quero ouvir sua voz Cara Finalzinho Da primeira etapa Amigo torcedor Vai acabar o jogo Zero pro Palmeiras Zero pro Santos Pela Copa no Brasil O caminho curto Da Libertadores O ano que vem Jackson cortou Lucas Pártios Veio pra proteção Gustavo Henrique Chegou primeiro Na tabelinha Virou pro primeiro Pro segundo Botou na cara do gol Pode bater daí Vai bater Vai bater Vai bater Bateu travado Zeca cortou A trajetória da bola Arrumou pro Gabriel Gabriel empurrou Pro Thiago Maia Dominou na cara do gol Pintou o gol Vai bater Não filho Sai o goleiro Do Palmeiras Pra fazer a defesa Mas o que você fez aí Filho Pelo amor de Deus O Ismael Tá me ouvindo Na cidade de Promissão Interior de São Paulo Ligado na minha transmissão Tá com o aplicativo ligado Tá mandando um abraço Pra irmã Karina Palmeiras e Karina Karina tá ouvindo aí Cunhadão Santíssimo Adailton também E a filha Também pra filha Mandando o alô Oi Ismael Eu quero ouvir sua voz Manda o alô Aqui pelo Whatsapp Fala da cidade Seu nome Manda o alô Pra galera aí Pode até repetir O nome da galera Aquele que tá ligado Na minha transmissão DDD46 O Gielson É você cara? Temos Ouvindo Assistindo o jogo E ouvindo a rádio Ô você da rádio Abraço Beltrão Do Paraná O Gielson Ligado na minha transmissão Zé Roberto Vem na tabelinha Tentou Opa Apenas acompanha O jogador O time do Palmeiras Vai embora Pela Liga de fundo Tiro de beta Fernando Pras Vai pra cobrança Amigo torcedor DDD18 Tafarel Júlio Leandro A Grazi A Laíra e Aquele Ligados Amiga transmissão Em Penápolis Quem que tá comandando Esse Whatsapp aí? Então vamos gravar A voz aí de todo mundo Quero ouvir a voz Do Tafarel Quero ouvir a voz Do Júlio Do Leandro Quero ouvir a voz Das meninas A Grazi A Laíra e Aquele Coloca o telefone Passa na boca De todo mundo E fala o nome E a cidade De Penápolis Ligado DDD18 Placar Amigo torcedor De zero a zero Olha quem tá me ouvindo aqui Querido Vadir Morello Em Osasco Tudo bem Vadir? Tá tudo bem? Olá Jarba Estamos aqui assistindo Vendo pela Ouvindo você E assistindo pela TV Palmeiras tá bobeando Se ele não Continuar perdendo Esses gols Aí vai fazer pauta Vamos torcer Vai dar certo no final Tá boa transmissão Tá ótimo Obrigado 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 Querido Vadir Morello Em Osasco Vadir é tio da Querida Nathalie Abraço Querido Vadir Morello Palmeirense Ligado na minha Transmissão Zero a zero Vai acabar a primeira Etapa Amigo torcedor DDD19 Quem é? Salve Jarbas Aqui é o Dega Por favor Narre muitos gols Do meu querido peixão Aí na Arena Palmeiras Um abraço E bom trabalho Um abraço Querido Dega Lá em Tu Ligado na minha Transmissão O Dega é professor De educação física Do Anglo Puxa que legal Dega Professor de educação física Do Anglo Ligado No meu tempo Era professor de ginástica Vai acabar o primeiro tempo Amigo torcedor O árbitro aponta O final do primeiro tempo Placar de zero Para o Palmeiras Zero para o Santos No futebol ao vivo Galera ligada Na minha transmissão Aqui DDD47 Quem é? Ligada na minha Transmissão Zero a zero Vai acabar A primeira A minha Retransmissão Depois eu coloco Um trechinho Do final Eu vou para o intervalo E volto Já já Da Arena do Palmeiras Vamos para os estúdios Dele Nilson Ribeiro O Nilson já foi Voz da TV Globo Voz da TV E hoje está tendo Seu estúdio E na gravando E não é Nilson? Muito bem Jarbas Deixa comigo Que aqui de Goiânia Dos nossos estúdios A gente comanda O intervalo E hoje com vários assuntos Olhardigital.com.br Com novidades do mundo da tecnologia E você sabe Com o Olhar Digital O mundo passa primeiro aqui E com os direitos do consumidor Com o doutor Cláudio Dias Batista Esse advogado de Sorocaba Sabe defender você E claro A participação do internauta pelo WhatsApp Vivo Tudo Do Jarbas Duarte Deixe seu áudio gravado Deixe seu alô E não esqueça de dizer nome e cidade de onde você está falando Anote DDD 11 98217 1833 Anotou? Vou falar devagar Em 1198217 1833 Faça a nossa jornada ser ainda mais interativa Então é isso Vamos para o intervalo E voltamos já já Com o Jarbas Duarte O maior grito de gol do Brasil E o segundo tempo desse jogão de bola Num presentão de Vivo Tudo Navegue muito mais com 4G da Vivo Fale, envie SMS E acesse a internet por menos de um real por dia Seis e noventa por semana Tá na hora de criar um vídeo geolocalizado para a sua empresa E ficar em destaque na primeira página do Google por um ano Só vai dar você na sua região Como? Acesse assista o vídeo ponto com ponto BR E saiba como Clinical Wells Aparelhos ortodônticos Implantes dentários Com qualidade, preço e garantia Clinical Wells Uma escolha inteligente Procure o doutor Cícero Gatti Esse é especialista E Road Shopping O shopping do quilômetro 72 Da rodovia Castelo Branco Jarbas Duarte Você que tem o maior grito de gol do Brasil Eu vou navegar Pela internet Futebol ao vivo Agora vamos ao vivo com o nome do jogo Betinho Carioca O nosso repórter Delay está no gramado ao lado dele É uma chamada via internet O Betinho já tá falando aí, ó A gente veio batalhando E a gente conseguiu notar nosso futebol, graças a Deus E foi muito importante É, não tivemos um problema com o Delay Mas o programa volta já Você fica aí, tá? Com produção, e aí? Delay, né? Não colocou o vivo tudo ainda, né? Eu já sabia E aí, eu faço o que aqui? Eu tô sozinho aqui Não faça como o Delay Vem logo pro time do Vivo Tudo Ligação, SMS e internet 4G Jogando junto pra você curtir o futebol Só 6,90 por semana É menos de um real por dia Clique e cadastre-se grátis Ele precisa dar um jeito na vida dele Transformar o Brasil Numa nação bilíngue O sonho está virando realidade E milhares de alunos já vivem o inglês no seu dia a dia E o compromisso da maior rede de idiomas do mundo Continua em dois anos de curso Você conquista um certificado internacional Ou a WIZARD Oferece aulas gratuitas para você chegar lá Aproveite Acredite Aprenda Junte-se a nós WIZARD Por uma nação bilíngue Olá, eu sou Jarva Suarte Obrigado pela presença aqui no site do Road Shopping Nós estamos localizados no quilómetro 72 da rodovia Castelo Branco Vamos conhecer o shopping mais conceituado do Brasil? Praça de Alimentação Com as marcas consagradas Uma variedade muito grande de sabores O fato de ser um shopping de rodovia Atende todo tipo de necessidade Lojas de vários segmentos Para a família e para a manutenção da sua casa O nosso prazer É ver você encontrar tudo o que precisa No caminho do seu lazer Aqui no Road Shopping Você encontra uma equipe treinada Que proporciona conforto e segurança Durante todo o tempo Que você e sua família estiverem conosco Passando no Road Shopping Você tem a certeza de encontrar O que procura fácil, fácil E agora com novos sanitários Pois é, agora tudo novo aqui Na sua próxima viagem Passe por aqui Colovia Castelo Branco Quilómetro 72 Próximo a Sonocaba em Itu No interior de São Paulo Road Shopping Tudo o que você precisa Em um só lugar Com você Jarvas Duarte O narrador esportivo Com a maior audiência da internet Muito bem Meu caro Nilson Ribeiro Estamos vivendo o intervalo Vamos trazer o nosso comentarista Mário Lúcio Marinho Para saber a expectativa dele Desse intervalo de jogo Onde o Palmeiras Vai empatando em 0x0 O que você pensa Desse primeiro tempo, hein Marinho? Pois é Jarvas Foi um primeiro tempo Bastante movimentado Principalmente comecinho Quase menos de um minuto do jogo Quase o Gabriel Jesus Faz o gol do Palmeiras Depois o Santos respondeu Com a bola na trave Quer dizer, ataque lá Ataque cá E mais tarde Os times se acalmaram Se acalmaram em campo E o jogo ficou um pouco mais Burocrático Do lado do Santos Lucas Lima Não conseguiu ainda jogar o futebol Muito bem marcado Pelo Matheus Salles E agora no segundo tempo O Palmeiras vai sofrer Mais a pressão Do tempo O Palmeiras tem apenas 45 minutos Para fazer pelo menos um gol Que levaria o jogo Para a decisão Para os pênaltis Meu caro Jarvas Muito bem Marinho Aliás, por falar em arbitragem Eu senti aqui Muitos internautas Que queriam saber O que pensa O nosso comentário Esse é desse árbitro aí, né? O Eber Que está comandando o jogo Marinho É, foi muito tranquilo Arbitragem, né Jarvas? O Eber É um juiz O Eber Lopes É um juiz muito experiente Muito tranquilo É néstico Marcou com muita pressão As faltas Mesmo aquelas menos importantes Logo no comecinho do jogo Para se impor O Palmeiras reclamou ali De um possível pênalti Em cima do Do Zé Roberto Que não foi pênalti O Ricardo Oliveira Que não está fazendo nada Também está Se jogando aí Tentando alguma falta Também reclamou Uma possível falta Em cima dele Dentro da área Que não existiu Então a arbitragem Foi bastante tranquila Nesse primeiro tempo Muito bem Mário do Subari Nosso comentarista Jornalista Escritor Pai e avô Participando aqui Nosso intervalo Onde o Santos Vai empatando com o Palmeiras Em 0x0 Eu prometi aqui A matéria do Ola Digital A gente sabe que muitas pessoas Estão tentando fazer um regime Vamos achar um aplicativo Para a gente emagrecer junto Calma Conheça riscos e benefícios Dos aplicativos E exercícios Dos celulares Principalmente para quem quer Ter uma alimentação controlada E vamos ouvir A matéria do Olhar Digital Com a Marisa Silva Diga da Marisa Ajuda mesmo a perder peso E os aplicativos De exercícios físicos Você vai conseguir Entrar em forma Seguindo as orientações deles? Vamos fazer um teste De realidade Com esse tipo de aplicativo Para conferir Se eles de verdade Podem fazer diferença É cada vez maior O número de pessoas Que utilizam apps Para controlar a saúde E o bem-estar A pergunta se repete Será que os aplicativos Que indicam rotinas De exercícios Ou montam dietas Realmente funcionam E são seguros? A Thalita usa a tecnologia Para monitorar Praticamente tudo na vida Exercícios Alimentação Sono Ela acredita que os aplicativos Ajudaram a ter hábitos Mais saudáveis No dia a dia Ajuda bastante A gente a ter uma noção Do que a gente está fazendo Apesar de não substituir Nenhum profissional Eu gosto para caramba de usar Isso é bem legal Como tudo na vida Esses aplicativos Para dieta e exercícios Tem seu lado bom E outro nem tanto Ou seja Podem ajudar Mas também atrapalham Dependendo de como são usados Nos dois casos Uma das principais falhas Dessas ferramentas É que elas não são individualizadas Você precisa ter uma individualidade Cada ser humano tem uma individualidade E esses aplicativos Eles não visam isso Eles visam apenas O exercício em si Muitas vezes o exercício Que está lá Pode ser bom para mim Mas não é bom para você Porque ele não leva em consideração Se a pessoa tem tipo de doença Alguma intolerância alimentar Enfim Se a pessoa tem gastrite Se não tem intolerância à lactose E aí isso pode prejudicar bastante Ela seguir passo a passo Do aplicativo O alerta mais importante Que muita gente vem ignorando É que quando falamos de saúde Tecnologia nenhuma Substitui o contato direto Com o profissional Tanto na rotina de exercícios Quanto na dieta A ideia é que os apps Sejam um complemento De uma orientação específica E individualizada Mais do que isso Os aplicativos são ótimos Para monitorar e controlar O plano elaborado pelo profissional Mas eles sozinhos E sem qualquer supervisão Não são tão legais não A dieta vai ficar monótona Super repetitiva E alguns aplicativos Eles usam muitos alimentos industrializados Que também não vão contribuir Então não adianta O alimento Ah, você baixa a caloria Vai ser de saquinho Rico em sódio Rico em açúcar Então a gente também Não vai contribuir Para o processo de reeducação No caso de exercícios físicos Muita gente desinformada Substitui os profissionais De educação física Pelos aplicativos Sem ter muita noção Dos riscos que correm Se você vai praticar Algum exercício De alguma atividade física Que você não tem um acompanhamento E você executa ela De uma forma incorreta O que acaba acontecendo? Você acaba tendo uma lesão Você acaba tendo uma inflamação Em algum determinado local Então isso acaba atrapalhando Em relação à região lombar Os joelhos Uma má postura Pode ser um complemento Do treino em si Mas não necessariamente Ser usado como Como o principal Como a parte principal Do seu treino Para a Thalita Funcionou super bem Claro, depois de uma boa conversa Com a nutricionista No smartphone Ela tem um diário alimentar Com informações nutricionais Específicas Sobre cada tipo de alimento E ainda controla A quantidade de cada item consumido Ajudou assim a saber Em quais dias Eu extrapolava mais O que eu estava comendo de errado Porque às vezes a gente come Umas coisas fora da alimentação E não percebe E aí quando você vai Anotando tudo no aplicativo Você vai tendo uma noção maior Do que você comeu fora Ou está fazendo certinho Aí funciona muito bem Inclusive Eu tenho vários pacientes Que tem utilizado E com resultados muito bons Estudos realizados com obesos Apontam que aqueles Que utilizaram aplicativos de nutrição Alcançaram melhores resultados E perderam mais peso Ao final de 12 meses Isso é um bom sinal Além do que Esses apps podem ser Um primeiro passo Para uma vida mais saudável É verdade Alguns oferecem Inclusive alerta Para a hora certa De tomar água E tem mais uma dica Bem interessante Se você ainda não escolheu O seu app de nutrição Tem que te dar uma variedade Quanto mais alimentos naturais Melhor Nada que seja industrializado De saquinho Na caixinha Então assim Tentar ser comida de verdade E ser mais variado possível Na quantidade No banco de dados Na verdade Que eles têm um banco de dados Então quanto mais variado Vai ser melhor E você Tem uma história Para dividir com a gente Já usou algum app Para controlar E monitorar exercícios Ou alimentação Qual foi sua experiência Conte para a gente E ajude-nos a criar Uma lista Com os melhores aplicativos Participe Muito bem Matéria do edad digital Trazendo aqui Assuntos interessantes Tudo que mexe Com a tecnologia E é bom a gente saber Afinal de contas De um dia para o outro Criam tantas novidades Que a gente fica até perdido Bem agora Espaço para o doutor Cláudio Dias Batista O advogado de Sorocaba Que está revolucionando A internet E traz vários assuntos Com relação Ao consumidor Como conseguir Fazer um boletim De ocorrência Tem alguma dúvida Sobre isso Vamos ouvir a matéria Doutor Cláudio Dias Batista Pois não Cláudio Eu advogo Há mais de 20 anos E quando eu comecei A advogar Havia alguma resistência Nas delegacias de polícia Para fazer boletim De ocorrência A estrutura da polícia Continuou Praticamente a mesma E hoje Essa dificuldade É ainda maior Você precisa instruir Com um boletim De ocorrência Porque um juiz Pede numa ação cível Informações Que estejam Constando No boletim De ocorrência O cliente Vai até A delegacia Para registrar E eles falam Isso não é crime Como é que está sendo tratado Isso doutora Cristiane Isso é um problema De segurança pública Na verdade Doutor Cláudio Não sabemos Se se trata De diminuir O índice De crimes Que não são Investigados O que está acontecendo De fato Mas nós temos Vários casos No escritório Que orientamos O cliente A procurar A delegacia A registrar O boletim De ocorrência Porque a lesão Que ele sofreu Além de Um ilícito Civil Era um crime E precisávamos Disso para colocar Na ação E simplesmente O delegado Se recusou O escrivão Se recusou A fazer o boletim De ocorrência Dizendo que Aquele ato Não era crime Então é muito importante Você saber Que você tem Opções Nesse caso O delegado Não querendo Registrar O seu boletim De ocorrência Você deve Procurar O corregedor Existe um delegado Que é o corregedor O corregedor Vai encaminhar Isso Para tentar Resolver Essa situação Se mesmo assim Não conseguir Essa solução Procure no fórum Da sua cidade O ministério público E informe O que você Tentou registrar E não está conseguindo É verdade Muitas pessoas Acabam deixando Ah, deixa pra lá Não vou registrar Por causa Dessas pessoas Pelo fato Da gente Não exercer Plenamente A nossa cidadania A gente Acaba tendo Direito tolido O Estado Tem que propiciar Meios Pessoal E equipamento Suficiente Para ter uma polícia A gente não pode ter Metade da polícia Ou um terço da polícia Achando que isso vai resolver Qualquer crime Que seja praticado Tem que ser denunciado Tem que ser objeto De boletim de ocorrência E ninguém Pode dizer pra você Se aquilo é Ou não crime Antes de fazer aquele registro É você quem decide Se vai ou não Fazer o registro Você precisa saber mais Sobre seus direitos Acesse DireitoDireto .adv.br Muito bem Doutor Cláudio Dias Batista Hoje ao lado da Querida doutora Cristiane Honorato Você entendeu? Puxa vida A gente fica sabendo De cada coisa Com o doutor Cláudio Doutor Cláudio Dias Batista Palmeiras está voltando aqui Vai começar a segunda etapa No campo do Palmeiras Deixa eu só dar uma olhadinha Ver se alguma alteração Aconteceu Tanto no Palmeiras Como no Santos A gente fica sabendo aqui Amigo torcedor Pro começo da segunda etapa Né? Deixa eu ver aqui As alterações que ocorreram Na primeira etapa O David Brás saiu Pra entrada do Hercley Né? O Gabriel Jesus Saiu pra entrada do Rafael Deixa eu ver Confirmar aqui Pro começo da segunda etapa Vai começar o segundo tempo Amigo torcedor Tem notas que estão Mandando alô pra gente Aqui, ó Acabei registrando Agora há pouco Na cidade de Promissão Ligado na minha transmissão Muito legal, hein? Puxa Muito bom saber Que você está me ouvindo Aí, Adailton Palmeiras está voltando Sem alteração O Adailton está dizendo Que a Karina Também está ouvindo A irmã dele, né? Aliás, a Karina É irmã Deixa eu ver De quem aqui Manda um alô aqui É muito legal Você mandar gravado A sua audiência Vai começar a segunda etapa Promissão Interno de São Paulo Ligado É o Ismael Carlos Ramos Está tudo pronto Eu não sei como acaba Mas sei quando começa Amigo torcedor Exatamente quando começa Ramos e Mendonça A mudança Começou Rola, bola Enrola o gol Jarbas 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 Duarte Vem aí Mais um campeão Em audiência Jarbas Duarte Pois é Sou eu Estou aqui O aplicativo Eresportes Mais ouvido No Brasil Graças a você Que navega Que compartilha Que manda alô Deixa gravado o seu Alô no Whatsapp Vivo tudo Aparece Zeca Cortou a trajetória da bola Chegou cortando a trajetória Mas o árbitro Está parando aí O puxão do Zeca Jogo está parado Para o time do Palmeiras Cobrar Comecinho Na segunda etapa Nada ligou Os amigos torcedores Tem canal Está aqui mandando alô Para a gente O Ailton Já passou saindo de férias Hoje na faculdade Puxa que legal rapaz Tirou Notas boas Então já está Sendo de férias Lateral para o Palmeiras Cobrar Aqui na direita Campo de defesa Começando a segunda etapa Aqui no futebol Ao vivo 0 a 0 Nada de gols Lateral para o Palmeiras Vem o Zé Botou Na entrada Na grande Era Lucas Barros tentou Cortou Salles Na entrada Chegou Lucas Lima Ela fica de novo Coradar de área Rumou para o Dudu Dudu Na bola Gustavo Henrique Empurra essa bola Na hora H Empurra essa bola Para fora Pela linha da tela O arremesso manual Começando a segunda etapa Amigo torcedor Final da Copa do Brasil Caminho curto Da Libertadores O ano que vem Rafael Na bola Tentou Deu Opa Falta Está parando O árbitro Para apontar Uma falta Para o Peixe Ficaram os dois Ali O Max e o Renatinho Se estranhando O árbitro Está parando O jogo Para apontar Uma falta Para o Peixe O goleiro do Santos O Vanderlei Vai com muita calma Para a cobrança 0 a 0 Nada de gols Aqui pelo corredor central Vai sair jogando O time do Santos O Peixe aperta No comecinho Na segunda etapa 0 a 0 Levantamento Vai ficar no campo O ataque na tentativa O Aroca Pegou o rebote Movimentou Aroca Empurra Tentativa Dudu Na bola Levantamento Para a entrada Na grandeira Fechado Gustavo Corta Empurra Pela linha de fundo Escanteio Está apontando O árbitro Abraço Para o querido Serginho Ligado na minha Transmissão Manda um alô Aqui No zap Sabendo que você Está ouvindo Aqui a minha Transmissão Levantamento Na entrada Na grandeira Gustavo Na bola Tirou Para o gol Passa Na cara Do gol Bobonance Fica fora Da grande área Olha aí Na tentativa Com a chegada Do Aroca Aroca Chega primeiro Empurrado Jogo está parado Ali Um chuta A bola no outro Sem a necessidade O árbitro Aroca Foi lá Não gostou Gabriel Depois de derrubá-lo Chutou a bola Do corpo E o Heber Botou Amarelinho Para o número 10 Gabigol Leva o Amarelinho Internautas que navegam Comigo aqui Está todo mundo Elogiando a arbitragem Elogiando a arbitragem Com muita calma Bem sereno O árbitro do jogo 0x0 Nada de gols Só está começando A segunda etapa Quatro voltas O segundo tempo No futebol Ao vivo Aqui volta Pela direita Após a ir embora Volta com o time Do Palmeiras Tentou Subiu Cortou a trajetória Da bola Voltou lateral Para o Palmeiras Lateral Para o Verdão Cobrar No começo Da segunda etapa Tentativa de bola Do time do Santos Outra vez aqui Deixa eu mandar um beijo Para a Ana Carolina Ligada na Festi-Frame Alô Aninha Ana que legal Saber que você navegou Baixou hoje o aplicativo Aliás foi muito legal Que a Ana baixou O aplicativo Na minha frente Gostei Ana Gosta de futebol Quer acompanhar o jogo Ponta firme Está aqui ouvindo Abraço Ana Carolina Ligada Na minha transmissão Você vai ouvir A marca de 5 Voltas do ponteiro Etapa final Nada de gols Zé Roberto Cobra falta Levantamento Olha lá Rafael Para trás Tentou o cabeceio Tirou Gustavo Henrique Delmicam Na bola Empulga Sabora Pelarinha Lateral Arremesso Manual Você navegando E curtindo o futebol Ao vivo No campo Do Palmeiras O tempo não para Intel confirma 5 voltas Etapa final Vem comigo Que eu vou girar o tempo E o placar do aplicativo Que só toca Futebol Girando o placar Copa do Brasil Caminho curto No Libertadores O ano que vem No campo do Palmeiras Palmeiras e Santos Nilson Aqui está 0 a 0 Futebol ao vivo Oferecimento WIZER Aproveite Acredite Aprenda Junte-se a nós WIZER Por uma nação BIMAC Que豹 Futebol O que você gosta De ouvir Junte-a O que você gosta Jamais O narrador Antes de mais ouvido do Brasil, canalinha que passa eu vejo você baixando aí, fazendo o download do nosso aplicativo nas três plataformas iOS, Android e Windows Phone. É massacrante a quantidade de internautas do Android, muito superior a iOS e também o Windows Phone. Eu agradeço de coração, você que navega aí, é gratuito o nosso aplicativo, é só baixar Rádio Futebol Ao Viu. Procura aí, você não busca lá do seu aplicativo, tá? Rádio Futebol Ao Vivo. Vai aparecer em destaque o nosso logo ali, pra você baixar gratuitamente, amigo torcedor. Sete voltas, o Santos vem, vem Zeca, levantamento pra entrada da grande área, Zeca, bate daí, bate daí, bate daí, desarmado. Ficou fora da grande área, o Palmeiras tentou fazer ligação no campo por ataque, o recuo vai ficar outra vez pro goleiro do Santos. Sai Vanderlei, pra fazer a defesa com facilidade. Alô, Cezinho Segati. Alô, Júlia Munhões. Alô, Julinho, um abraço pra você, querida Débora, ligada também na minha transmissão. Alô, Fábio Augusto. Fábio Augusto do Anglo, diretor do Anglo, tá ligado aqui na minha transmissão. Um abraço, querido Fábio. Placar de zero, Palmeiras, zero, Santos é o campeonato brasileiro, ligado na minha transmissão. Evaristo Aleixo também tá ouvindo, né? Alô, Evaristo, Alô, São José do Rio Preto. Um abraço pra você, querido Evaristo Aleixo. Lateral cobrado, lá vem o Santos, Gabigol, escapou de um do dois, vai fazer, vai bater, Vitor encostou, Gabriel, tá de costas pro gol. Sai da ponta, vem pra meiga, levanta, cruza pra cara do gol, curta-se. Agora chegou o Zé primeiro. Rafael fica fora da grande área, arrumou. O Zé que chegou de qualquer jeito, botando essa bola. Pé direito na bola, bota a lateral pro time do Palmeiras. Quase na marca de 10, o segundo tempo já tá começando, amigo torcedor, zero a zero. Nada de gols, Lucas Barrios tocou na bola, caminhou e empurrou pro Rafael. Rafael pro Zé, a Arouca pede um pouco mais à frente, levantou os braços. Ela fica pro Vitor, Vitor, Vitor pra Jadson, dominou, Jadson vai. Levantamento de bola pra entrada da grandeira, tentou, na hora de bater, na hora de bater, chegou o Zé. Zé volta a jogada, caminha de novo pela ponta esquerda, escapa na marcação, vai fazer o levantamento, o Matheus, o Matheus Tales, dominou. O Matheus, pra quem foi essa bola, filho? Explica aí, cara. Lateral de presente, amigo torcedor pro time do Peixe cobrar. Você vai ouvir a marca de 10, voltas do ponteiro, alô, Robson, Trindade. Alexandre Marciano tá me ouvindo também, um abraço pra você, querido Alexandre. Obrigado também, querido José Tavares Neto, grande Tavarinho lá de Osasco. Abraço, Tavares! Puxa, é legal ver o amigo ouvindo, né? Aí você fala assim, como é que se vê o cara te ouvindo? É que eu tô ouvindo, ele no Facebook ali também, né? Como é que se vê o cara ouvindo? Boa pergunta. É que eu sei que ele tá ali no WhatsApp, bolinha verde tá lá, ele falou que tá ouvindo, entendeu? Tem que explicar direitinho. Lucas, bate cruzado pra entrada da grande, ela bateu só, ele já tirou pro gol fora! O cara bateu contra o próprio patrimônio e quase que essa bola entrou, hein? Quase foi essa bola contra, foi sorte demais, hein? Que rabo do cara, hein? Lucas Lima, vai pra cobrança, Lucas! Autoriza o árbitro, levantou pra entrada da grande área, tirou de novo a zaga! Fora da grande área! Ficou pra Lucas, de novo o Lucas, o peixe aperta. Lucas Lima tentou, Jadson cortou, ficou fora da grande área, Vitor! Tava livre, abre pro Lucas Lima. Lança pra Marquinhos, errado a marca, chegou o João Pedro primeiro. Tira e faz a proteção. Aroca ficou caído ali, ó! Ficou caído, Aroca! Domina de novo na ponta direita, vai embora e escapou, Lucas! Fez a proteção, dominou na ponta! Pro Dudu! Robinho fechou, cruza, prendendo a grande área, levantou pra cara do gol! Bote, bote, bate, bateu, olha foi! Descanteio! Vai embora pela linha de fundo, descanteio, guarda o que eu tô apontando. Dudu fica nervoso, reclamando. Gustavo Henrique tá sentindo o jogo, tá parado e tiro de meta pro time do peixe cobrar, né? Reclamação de todos os... Para de reclamar, gente! Vamos jogar bola, não é? Alô, Pate Dias! Em Tocantins, ligado na minha transmissão! Quer ver quem tá me ouvindo também? O Diego Leal! Poderoso da MMA, integrante da Confederação Brasileira de MMA no Brasil, ligado! Diego Leal! Um abraço, Diego! No campo do Palmeiras, esse momento, o tempo não para! Intel marca! Estamos com, amigo torcedor, 10 voltas passadas à etapa final! Vem comigo! Que eu vou gerar o tempo e o placar! Olha o Palmeiras! Vem Dudu na cara do gol, dominou na entrada da grandiana Dudu! Bate, 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 bate coração! Bateu! Gol! É gol, 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 gol do Palmeiras! Dudu! Não perdoa a marca! Abreu o placar da Arena do Verdão! Dudu! É gol, 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 gol do Verdão! É gol do Palmeiras, amigo torcedor do começo, na segunda etapa do Campeão! Por o Verdão! Dudu, Dudu! É gol, 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 gol do Palmeiras! Detalhe do gol todo começou por Lucas Barrios! Foi para cima do Erle! Fez a finta, dominou, botou para o fundo! No gol, amigo torcedor! Eu sabia do nosso comentarista, Mário Lúcio Marinho! 1x0 para o Palmeiras, hein, Mário? Hein, Mário? Ah, Jarbas, um golaço, né? E aí, um golaço, um gol muito bonito, um bom trabalhado! E olha, foi a primeira vez, nesse segundo tempo, que o Palmeiras colocou a bola no chão, né? O Palmeiras jogando muito com o chutão para lá, tentando bola alta lá na defesa do Santos! E agora que colocou a bola no chão, conseguiu o seu gol e o Dudu em posição legal, viu, Jarbas? Muito bem, querido Mário Lúcio Marinho! Nosso comentarista, jornalista, escritor, pai, avô e meu amigo Mário Lúcio Marinho! Vem Palmeiras de novo, ó! Vem Verdão! Vem, ah! A resposta foi solta para o time do Peixe, marcação solta pelo corredor central, o árbitro está parando o jogo para apontar uma falta! Dudu! Dudu faz o segundo gol na Copa do Brasil, primeiro do Palmeiras no jogo de hoje! Vai dar aqui um beijo para a Thaís, de Januária! Coração na mão, torcendo pelo Santos! Alô, Thaís! Ô, Thaís, você está no DDD38 aí? Eu quero ouvir sua voz, mulher! Manda um alô aqui no WhatsApp vivo todo, eu sei que você usa muito o WhatsApp, grava os áudios, né? Eu quero ouvir sua voz aí, querida Thaís! 1 a 0 para o Palmeiras, jogo está parado, o jogador do Verdão está caído aqui, ó! DDD14 ligado na minha transmissão, cadê o áudio? Cadê você, Ismael? Cidade de Promissão ligado na minha transmissão! DDD47 também, está ouvindo a nossa transmissão do jogo? DDD18! Alô, Tafarel! Alô, Júlio! Ligados também aqui no futebol ao vivo! Placar de 1 para o Palmeiras, 0 para o Peixe! E aí, rapaz, como é que vai ser daqui para frente, hein? O que vai ser do jogo? Palmeiras vai vencendo pelo placar de 1 a 0! Abraço para o Milton, bem ligado na minha transmissão, abraço Milton! Muito legal ter você aqui na nossa transmissão esportiva no futebol ao vivo! Para você ligado na minha transmissão do Campo do Palmeiras, o tempo não para! Intel está marcando o começo da segunda etapa no estádio do Palmeiras! O Verdão vai vencendo pelo placar de 1 a 0! Placar de 1 para o Palmeiras, 0 para o Santos no começo da segunda etapa! O Jacso está voltando na marca de 15, você navegando comigo, curtindo o futebol ao vivo! Girando comigo o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol! Girando o placar! Copa do Brasil! Final no Campo do Verdão! Palmeiras tem 1! O Santos não tem nada! É, nada! Nilson Ribeiro! Futebol ao vivo! Oferecimento Vivo! Não faça como o Deney, vem logo para o time do Vivo Tudo! Ligação, SMS e internet 4G jogando junto para você curtir o futebol! Só 6,90 por semana, é menos de um real por dia! Clique e cadastre-se grátis! Vivo! Jamais! Procurador expulsivo que transmisse emoção! Pois é, sou eu! Tô aqui, ó! O aplicativo de esportes mais ouvido no Brasil! 4 milhões de internautas já passaram por aqui! Estamos chegando a quase 4 milhões também de downloads! Muito legal isso, hein? Obrigado pela audiência! É sempre muito legal saber que você navega, compartilhe e sempre está ligado! Vem pela ponta! Aparece Dudu! Fechou! Dudu meteu a testa na bola ali! Opa! Fácil para o goleiro Vanderlei! Saiu do gol para fazer a defesa o goleiro do Peixe! 17 passados, etapa final! Dudu! 1 para o Palmeiras, 0 para o Peixe! Copa Sul-Americana final também na Argentina! Huracan! 0! O time da Colômbia também, o Santa Fé vai empatando, é 0 a 0! Metadeiro Campo volta o time do Santos, aperta lá! O levantamento vai ser o sulto aqui pelo corredor central! Deixa eu mandar aqui um abraço para o querido Jorge! Ô Jorge! Um abraço para você, para o Silvio, para o Rafael! Muito legal, gente! Pessoal da Dakar Despachante lá em Sorocaba! Você vai conhecer a Dakar? Só digitar aí no YouTube! Despachante Sorocaba! Você vai conhecer uma bela de uma empresa que comanda a documentação em Sorocaba! Um abraço, Jorge, Silvio! Alô, Rafa! E hoje conheci também lá o Sandro! Sandro comanda uma empresa que resolve que tem pontuação, né? Ultrapassou a pontuação! Porque quando você ultrapassa a pontuação nas carteiras aí de motorista, né? É um horror para você conseguir ficar suspenso, né? O Sandro resolve esse problema aí! Ele defende você! Que tem umas butas aí que a gente leva que eu não devia levar, né? Aliás, a maioria assim, né? Eu, por exemplo, sou um cara que anda devagar! Muito devagar! Um dia desse eu tenho que ganhar um prêmio, cara! É para andar 80 ou anda 60? Deus está vendo! Alteração! Amigo torcedor no time do Peixe! Gabriel está indo embora! Jogou bem ou jogou mal, hein? Giovânio está entrando em campo! Cara, é bom ser Giovânio também, hein? Você vai ouvir a marca de 20 voltas do Ponteiro Amigo Torcedor! Eu sei que chamou bastante atenção esse alô que eu dei aqui! Você aí tem problema na sua carteira de motorista? Muita pontuação aí? Rapaz! O que você está fazendo? Vai devagar, né? Depois você liga para mim, manda um alô aqui no inbox que eu passo o telefone do Sandro Ele resolve esse problema Ele defende você! Protege você aí, portanto! Já que você anda devagar! Robinho vem! Lá vem o Palmeiras! Aroca vem! Cruza por baixo! Tocou no Zeca! Foi embora pela linha da tela! Um arremesso para o time do Palmeiras cobrar! Quase na marca de 20! Amigo torcedor o seu tempo! Vai passando, né? O assisto o vídeo está chegando bastante na cidade de Sorocaba Pessoal da Globalança ligado na minha transmissão Alô, Alan! Alô, seu Miguel! Globalança também ligado aqui! Robinho vem para o levantamento! Opa! 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 Ela acabou indo pela linha de fundo, descanteio para o time do Palmeiras cobrar! 1 a 0! Copa do Brasil! Palmeiras vai vencendo o jogo! O Palmeiras tem que fazer mais um, né? Para conquistar o título deste ano! Escanteio para o Palmeiras aqui! Robinho vai para a cobrança! A transmissão, você sabe, é em HD, né? Então vamos ver a transmissão aqui, ó! Microfone atrás ali! Do Paulo Bandeira descanteio! Você ouviu aí? Vamos ouvir? A cobrança! Levantamento para a entrada da grande área! Subiu a zoga! Fica fora da grande área! E na sequência o Lucas, depois de levantar, tentou atingir o João Pedro, né? Amarelo para o lateral, número 22, o time do Palmeiras! Você vai ouvir a marca de 20, amigo torcedor! Você sabe! No campo do Palmeiras o tempo não para! Diria Enio Rodrigues! O que vale a bola na rede? O Enio Cunha era geral para cá, na Rádio Bandeira, antes ele falava... Olha o tempo do jogo! Ô, Enio, que saudade de você, cara! Foi meu chefe, foi o diretor na Gazeta, na Rádio Gazeta M890, grande Enio Rodrigues! Segundo o Milton Neves, já está no andar de cima o Enio! Ei, Enio! Então, marca 21 voltas! Amigo torcedor, vem comigo! Que eu vou girar o tempo e o placar do aplicativo que só toca! Futebol! E o nome de Road Shopping, o Shopping da Castelo! Tirando o placar... Copa do Brasil, Campo do Palmeiras, Palmeiras tem um! Os Santos não tem nada, Nilson! Futebol ao vivo! Oferecimento... O ISA, aproveite, acredite, aprenda, junte-se a nós! O ISA, por uma nação bimã! Oh, 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 oh! Que bom! Não pude se dominar! E você gosta de ouvir, né? Jamais! Um narrador exclusivo que transmisse emoção! Brasil! Jamais! Pois é, sou eu! Tô aqui, ó! O aplicativo Inesportes mais ouvido no Brasil! Obrigado pela audiência! Tô ouvindo as mensagens aqui, ó! Nosso painel de controle sempre mostra o número de torcedores! Subiu agora no segundo tempo! Vem Palmeiras! De novo levantamento para a entrada da Grande Arapa! Cessa agora na cara do gol, vai fora! Tiro de meta para o time do Palmeiras Cobra, né? Deixa eu ver aqui a arrecadação! Cinco milhões, trezentos e sessenta e seis mil! Pouquinho mais que isso! Trinta e nove mil, seiscentos e sessenta o público pagante! Quase quarenta! Quase quarenta mil pessoas! É recorde isso aí, é? Palmeiras e Santos quebram o recorde na Allianz Parque! Quase na marca de vinte e três, metade do campo voltando do Palmeiras! Opa! Ouvir falta, o árbitro está parando o jogo para apontar uma irregularidade! DDD quarenta e sete, quem é? Gente, boa noite, abraço para vocês, tá bom? Eu vou para casa agora, ver o Palmeiras erguer a taça de campeão! Muito bem, quem que está falando tudo isso aí, hein? DDD quarenta e sete! Você não deixou seu nome e a cidade, cara? Mas que bom que você vai para casa! Legal, cuidado no caminho aí! Obrigado pela audiência também! Está curtindo o jogo! Está torcendo para o Palmeiras! Vinte e quatro, você vai ouvir o toque! Já, já! Uma zero para o Palmeiras, né? Metade do segundo tempo já, quase! O Palmeiras, depois que fez o gol, melhorou um pouco no jogo, né? Mas eu senti que de uns cinco minutos para cá, a bola deu uma... O jogo deu uma acalmada, né? Baixaram um pouco a bola, Palmeiras vem, Zé Roberto vem pela ponta e a esquerda, arrumou para o Robinho! Robinho prefere voltar um pouco, deixa essa bola bem atrás para a Arouca! A Arouca domina, Robinho busca o jogo aqui pela ponta! Robinho pegou o rebote e dominou, abre para o Matheus, escapa com ele, vem de novo e novo na tabela, tentou empurrar de novo para o Robinho! Robinho abre e faz a ligação, voltou para a Arouca! A tabela vem pela ponta direita para o João, olha o João! João na bola, vai cruzar para a entrada da grandeira, cruza filho, cruza! Levantou, tentou fazer o cruzamento, tentou bascada, essa bola tocou no Gustavo Henrique! Ficou fora da grande área, apareceu Giovani, Giovani na bola, tentou! O Desil vai ficar aqui junto ao pó na bandeira desse canto, vem aqui pela lateral, né? Sai jogando, o Palmeiras apertou, voltou para Zé Roberto no campo de defesa! O tempo vai passando, amigo torcedor, você vai ouvir já já a marca de 20, 5 voltas do ponteiro, etapa final! Lançamento de novo, Thiago Maia cortou, escapou, metade do campo, botou no peito para o Ferraz! Vem embora o peixe, Vitor Ferraz pela ponta, lá vem o Santos, busca o gol de empate! Marquinhos Gabriel, vai passar pelo Zé, Marquinhos passou pelo Zé, vai para a entrada da grande área, o Vitor espera, Giovani também, preferiu voltar essa bola pela ponta direita para o Thiago, Thiago Maia tentou, outra vez, tocou na bola pelo Codoro Central, botou para Renato, a tabela fica para Zeca, Zeca dominou na ponta esquerda, lançou de novo, cruza! Muito mal, muito mal foi embora pela linha de fundo, né? Linha de fundo, tiro de meta para o time do Palmeiras, no campo do Verdão, o tempo não para! Intel marca, 25 voltas do ponteiro, etapa final, amigo torcedor, vem comigo! Vou girar o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol! Futebol ao vivo! Oferecimento Viva! Não faça como o Denei, vem logo para o time do Vivo Tudo! Ligação, SMS e internet 4G jogando junto para você curtir o futebol! Só R$ 6,90 por semana, é menos de R$ 1,00 por dia! Clique e cadastre-se grátis! Vivo! Jamais! O narrador expulsivo que transmisse emoção! Pois é, sou eu! Tô aqui, ó, do aplicativo Eresportes mais ouvido do país! João Pedro saiu, Lucas Taylor em campo, saiu o Lucas Barrios e entrou o Cristaldo! Mário do Sul, Marinho, nosso comentarista! Diga, né, Marinho, 1 a 0 para o Palmeiras! É, e a saída do Lucas Barrios, a terceira substituição no jogo e todas elas por problemas físicos, né? Nenhuma das três substituições, Jarbas, por opção técnica e apenas problemas físicos! Muito bem, entendo realmente isso, Marinho! Mário do Sul, Marinho, nosso comentarista em grandes jogos! Jornalista, escritor, pai, avô, meu amigo Mário do Sul, Marinho! O Palmeiras vem, Rafael Marques meteu a testa na bola e empurrou para Cristaldo! Granato cortou, primeiro chegou, olha aí! A zaga do Santos, cortou a trajetória da bola, Giovani vem! Lucas Teiro chegou encostando, Lucas Teiro pegou o remoto e Lucas partiu por baixo na bola! Giovani por baixo na bola! O árbitro diz que não houve nada, foi na bola, foi legal a chegada do jogador do time do Santos roubou-lhe a bola, foi um bote espetacular, hein? Lucas Lima vem, abre pela ponta esquerda, Zeca fica ali o apoio, Zeca prendeu, dominou, mas aí o Thiago Maia vai ser atendido, né? Jogo tá parado, amigo torcedor, Thiago Maia vai ser atendido pelo Departamento Médico do Peixe! Um abraço para o querido Ulisses, tá dizendo que tá me ouvindo aqui em Ribeirão Preto? Um abraço, Ulisses! Jabás, tô aqui, ó, no Bar do Pinguim, vendo o jogo pelo Sport TV e ouvindo a sua transmissão pelo nosso aplicativo, muito legal, cara! Um abraço, Ulisses! Depois eu faço o nome da galera que tá na mesa aí. Ah não, tem uma mensagem aqui embaixo, ó, Jabás, tá o Thiago, o Alessandro, o Felipe, a Sandra, Renata, a Isabel, olha que galera ligada! Todo mundo vendo o jogo dentro do Bar do Pinguim, em Ribeirão Preto, olha lá o choppinho, uma delícia, né? Puxa, que delícia que é o chopp do pinguim, ó, quem fala pensa que bebe. Você acredita que eu nunca tomei chopp aí na minha vida? Ó, tô falando sério! Nunca tomei um chopp aí na minha vida! Placar de 1x0 pro time do Palmeiras, amigo torcedor, bola um alto de novo. Aparece aqui Zeca com o time do Santos, olha o Zeca! Lu Castelo tentou pegar, pegou o rebote, estica o Lu Castelo! Ora, Lu Castelo, olha que nome do cara, hein! Puxa vida, hein! Lu Castelo! Jogo tá parado aqui, lateral pro time do Peixe, cobrar, Lu Castelo de novo, deu o bote da bola, tirou o perigo da entrada na grande área. Lu Castelo dominou o desvio, essa bola lá foi pela linha lateral, arreveço manual pro Peixe cobrar. O tempo vai passando, você vai ouvir, já, já, a marca de meia hora da etapa final. O tempo vai passando, amigo torcedor, Lucas Lima dominou na área, tentou a zaga, arreveia. Tiro perigo da entrada na grande área, o árbitro vai dizer lá que é tiro de meta. Tiro de meta pro Peixe cobrar no estádio do Palmeiras. Palmeiras, amigo torcedor do Campo do Verdão, o tempo não para. Intel marca, 30, meia hora da etapa final do Campo do Palmeiras, vem comigo. Vou girar o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol. Meu nome de Road Shopping, o shopping da Castelo. Road Shopping, tudo o que você precisa em um só lugar. Road Shopping, gira o placar, amigo torcedor do futebol ao vivo. Girando, do placar. Copa do Brasil, jogo final hoje. O Palmeiras vai vencendo o Santos, viu, Nilson? 1 a 0 no palestra. Futebol ao vivo. Oferecimento. O Iza. Aproveite, acredite, aprenda. Junte-se a nós. O Iza. Por uma nação bimã. Oh, 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 oh. Que bom. Não pude visibilizar. O que você gosta de ouvir na minha vida. Jamais. O narrador é possível que transmisse emoção. Brasil. Brasil. Pois é, sou eu. Alô, Caetano. Alô, Caetano. Em Nova Iorque, ouvindo a minha transmissão. Ué, você não mora em Stanford? O que está fazendo em Nova Iorque, filho? Ah, está na casa da Flávia. Oh, Caetano, você está namorando, filho? Oh, garoto. Caetano está em Nova Iorque, ouvindo a nossa transmissão com a Flávia. Um abraço para os dois aí, oh. Caetano, você sabe, eu mando alô para ele sempre aqui. Ele mora em Stanford, 80 quilômetros de Nova Iorque. Hoje ele está na capital americana. Que capital, Zé? Você é louco. Lembra da piada? Capital dos Estados Unidos é Nova Iorque, ou New York? É o Washington, bestão. Um abraço, Caetano. Obrigado pela audiência, cara. Você viu o cara conta a piada, tira a sarra e depois ele mesmo cai. O Castelo entrou agora. Um abraço, Caetano. Que legal ter você, cara. Henrique vem da tabelinha. Oh, polizeio. Foi embora pela linha lateral, remisso, Manoel. Tem alteração do peixe, já, já, com 33 a etapa final. O Thiago Maia está dizendo aqui, eu quero ir embora, filho. Ele falou lá, avisa o Jarbas que eu quero ir embora. Você está me avisando? Sai fora, filho. Thiago Maia. Será que é o Thiago que vai sair? Deixa eu ver quem é que vai sair aqui, ó. O Thiago não vai ficar, não. Vamos saber o que é. Vai mudar aí. Lateral, Lucas Taylor. Botou lá na grande área. Aroca brigou para a tentativa de livrar-se. Aroca pegou o rebote e dominou. Olha o Aroca. Ganhou espaço e empurrou. Matheus Salles botou atrás. Tentativa de bola. Prefere virar o jogo. Olha aí. Pedala o cara. Vai para a entrada da grande área. Atrás arrumou na tentativa. Thiago Maia levantou para Rafael. Tentou. Vai bater. Vai bater. Está impedido. Não estava valendo absolutamente nada. O jogo está parado, amigo torcedor aqui na direita. Luciano, ligados. O Lennon também, né? O Lennon? O John Lennon? Não, esse é só Lennon. Abraço, Lennon. Também ligado lá na WL. Os caras entendem tudo de ar-condicionado, hein? Você conhece? Você coloca aí. Ar-condicionado Sorocaba. Ou você coloca... O que é ar-condicionado que você quer comprar para a sua casa? Samsung LG Humedia. Hã? Coloca aí. Ar-condicionado Sorocaba. E você faz uma bela compra. Lucas vem. Lucas para o Marquinhos Gabriel. Aperta o peixe de novo para a entrada da grande. Ela vai cruzar. Opa. Levantou. Opa. Houve falta. Houve falta. Juizão diz que novo. O Paulo Ricardo já já no peixe. Dudu para a Cristal. Dudu dominou na entrada da grande. Ela vai bater para o gol. Fez a finta. Botou na cara do gol. Bate. Bate. Lucas Teiro espera o lançamento. Ele foi ao fundo. Trocou. Arrumou para o Zeca. Pintou segundo no palmeiro. Ela saiu para a entrada da grande. Ela tirou para o gol. Que isso? Hã? Ô, Dega. Ô, Dega. Você está ouvindo aí o tour, cara? Pelo amor de Deus. Paulo Ricardo, trinta e dois. Essa bola foi aonde, hein? Foi no terminal do... Da Barra Funda Palmeiras. Foi parar. Pelo amor de Deus, cara. Ô, Taylor. Ô, Dega. Que isso, cara? Thiago Baiga até nem embora. Paulo Ricardo. Paulo Ricardo do RPM, é. Um a zero. Você está ouvindo, amigo torcedor. A marca de trinta e cinco. Trinta e seis agora. No campo do Palmeiras, o tempo não para. Entel marca trinta e seis voltas do ponteiro etapa final. Amigo torcedor, vem comigo. Que eu vou girar o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol. Girando o placar do planeta. Copa do Brasil, você sabe, o caminho curto é o Libertadores o ano que vem. Palmeiras vai vencendo o SESVIL. Um a zero, Nilson. Futebol ao vivo. Oferecimento. Viva. Não faça como o Deney. Vem logo pro time do Vivo Tudo. Ligação, SMS e internet 4G jogando junto pra você curtir o futebol. Só seis e noventa por semana. É menos de um real por dia. Clique e cadastre-se grátis. Viva. Pois é, sou eu. Tô aqui, ó, no aplicativo de esportes, mais ouvido no Brasil. Um Palmeiras, zero Santos. Copa do Brasil pra você. O jogo tá ficando pegado, hein, gente? Hein? E esse placar, teremos pênaltis. Giovani saiu da marcação, botou na cara do gol, bate. Cruza, 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 levantou, passa na cara de todo mundo. Vai embora aqui. Vai ficar pro time do Palmeiras, evitar a saída de bola, pela direita, campo de defesa. Alô, Ariano Souza. Tá ouvindo aí, Ariano? Você tá onde, cara? No Rio de Janeiro. Eu quero ouvir sua voz, Ariano. E fala aí seu nome, a cidade. Tá ouvindo no Rio de Janeiro. Você tá onde, na Barra da Tijuca, hein? Ou no Leblon, hein? Você tá falando de onde, Ariano? Ariano Souza, ligado aqui no aplicativo Vivo Tudo. Do nosso querido WhatsApp. É, WhatsApp, hein? Eu gosto, utiliza essa ferramenta todo dia. O jogo tá parado, o jogador do time do Palmeiras tá caído. Quase na marca de 40 o tempo. Vai passando, amigo torcedor. O árbitro que apontou a falta aqui pro time do Palmeiras, é? Não é? É. Vou dar um abraço aqui pro querido Alemão. Tá me ouvindo lá em Sorocaba? Alô, Alemão! Chope do Alemão, hein? Opa, falei agora há pouco do pinguim de Chope, né? Alemão distribui Chope lá pra uma galera toda na região de Sorocaba. Alemão! Chope do Alemão, ligado na minha transmissão. Grande Alemão! Falta pro time do Palmeiras. É bem no corredor central, hein? Robinho é o que mais tá perto da bola. Vai autorizar o árbitro! Cristal do Rafael Marques na entrada da grande área. Falta pro Palmeiras. Busca o segundo. Autorizou ali. Robinho levantou pra entrada da grande área. Cruza, cruza, ela vai entrando, vai entrando. Entrou. Música Dudu, é do Palmeiras! Dudu, não perdoa a marca! Chorada na entrada da grande área. Dudu deu um toquinho malandro, maldoso pro fundo do gol. Dudu, o herói da decisão do Palmeiras. Dudu, é gol, 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 gol do Palmeiras na arena. Música Torcedor do Palmeiras vai à loucura! Aplicativo no futebol, viu? Faz você que tá aí se sentir aqui. Música Torcedor do Palmeiras agita, pula, grita, dança. Faz tudo o que o teu coração manda no momento. Placar de dois pro Palmeiras. Dois pro Verdão, amigo do torcedor. Zero, zero pro Peixe. Mário, nosso Marinho, nosso comentário. Esse aí, Mário. Gol do título do Dudu. Dudu, hein, Marinho? É, e pode ser o gol do título, né, Javas? Pode ser o gol do título. Você vê uma cobrança de falta muito bem feita, jogada ensaiada. E o Dudu apareceu pra marcar com muito oportunismo, né? E é o herói, o herói da noite, hein? Realmente, muito perto de ser o gol do título. Verdade, Mário. Nosso Marinho, nosso comentário. Esse eu falei agora há pouco, quem tá me ouvindo na barra da Tijuca. Cê tá ouvindo aí, Ariano? Meu nome é Ariano Cruz, aqui da fauna da cidade do Rio de Janeiro. Estou ligado aí no trabalho do aplicativo. Aí, com certeza, possui para o meu time Palmeiras, pra cima deles. Palmeiras campeão. Um abraço. Um abraço, querido Ariano. Obrigado, amiga, transmissão do futebol, viu? Olha o peixe aqui, ó. Aperta o Santos pra entrada da grandeira. Ricardo Oliveira na bola. Bate lá aí. Bate. 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 Bate lá. Vai entrando. Vai entrando. Entrou. Não! É gol do Peixe É gol do Peixe Ricardo Oliveira não perdoa a marca Gol, 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 gol Gol, 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 gol Do Peixe no Campo do Verdão Voltamos a disputa Nos pênaltis Dois a um É o placar do jogo Mário Lúcio Marinho Nosso comentarista É, é, desconta o Peixe aí Mário É muita emoção hein Jarvas Mal, mal a torcida comemorando ali a torcida do Palmeiras E chega o Santos ao empate Aí você viu o Ricardo Oliveira não fez absolutamente nada durante o jogo Mas é artilheiro né A bola sobrou no pé dele É caixa meu caro Jarvas Muito bem Marinho Gol que daria o título pro Palmeiras O Dudu comemorou e o Santos foi lá e respondeu hein Rápido demais Alô Penápolis Alô Laira Grazi Kelly Alô Tafarel Alô Júlio Alô Leandro Quero ouvir a voz de todo mundo aí ligada na minha transmissão Cadê a galera ligada Manda um alô do DDD18 Você que navega comigo no futebol ao vivo No ar, na terra, no bar ou num cantinho Qualquer do imenso globo terrestre 44 Vai acabar o jogo amigo torcedor Teremos pênaltis DDD47 Quem é? Ricardo Oliveira é o cara no pipoca DDD47 Cadê o Dega? Professor de Educação Física do ângulo ligado na minha transmissão Cadê você Dega? É gol do Peixe 44 1 a 0 foi pro Santos lá Puxa vida, tá 2 a 2 no placar geral, né? Teremos penalidade máxima se continuar assim Você navegando e curtindo o futebol ao vivo Entel Entel marca Pois é, amigo torcedor O jogo tá parado aqui Tem uma foto pro Palmeiras cobrar Olha ali o levantamento de bola pra Rafael Marques Tentou Opa O árbitro tá parando o jogo pra apontar uma falta Vai acabar o jogo Um minuto a mais colocou o árbitro A torcida do Palmeiras vai à loucura aqui, né? Puxa vida, bate forte o coração do torcedor O árbitro vai autorizar O jogo tá parado aqui O Santos vai sair jogando, amigo torcedor Vamos pros penaltis No estádio do Palmeiras 46 Wesley Renato tirou o perigo Ficou fora Cantone E o Salles Deu o bicão na bola Não tem ninguém O Verdão Mas a equipe é na metade do campo O árbitro vai colocar, amigo torcedor O ponto final do jogo Vamos pros penaltis No estádio do Palmeiras Para você que navega E curte o futebol ao vivo DDD 40 Não, 53, né? Torcedor de Pelotas Quem tá em Pelotas me ouvindo aí, hein? Quero ouvir sua voz Mande um alônde curte o futebol ao vivo Eu vou pro intervalo e volto já, já! Nós teremos aqui os penaltis, né? Puxa vida, que emoção pra você que torce pro Palmeiras Que emoção pra você que torce pro Santos Sofrimento demais, hein? Muito bem, Jarbas Deixa comigo que aqui de Goiânia dos nossos estúdios A gente comanda o intervalo E hoje com vários assuntos Olhardigital.com.br Com novidades do mundo da tecnologia E você sabe, com o Olhar Digital O mundo passa primeiro aqui E com os direitos do consumidor Com o doutor Cláudio Dias Batista Esse advogado de Sorocaba Sabe defender você E claro, a participação do internauta Pelo WhatsApp Vivo Tudo Do Jarbas Duarte Deixe seu áudio gravado Deixe seu alô E não esqueça de dizer nome Cidade de onde você está falando Anote DDD 11 98217 1833 Anotou? Vou falar devagar, hein? 11 98217 1833 Faça a nossa jornada ser ainda mais interativa Então é isso Vamos para o intervalo E voltamos já já com Jarbas Duarte O maior grito de gol do Brasil E o segundo tempo desse jogão de bola Num presentão de Vivo Tudo Navegue muito mais com 4G da Vivo Fale, envie SMS E acesse a internet por menos de um real por dia Seis e noventa por semana Tá na hora de criar um vídeo gel localizado para a sua empresa E ficar em destaque na primeira página do Google por um ano Só vai dar você na sua região Como? Acesse assista o vídeo ponto com ponto BR E saiba como Clinical Wells Aparelhos ortodônticos, implantes dentários Com qualidade, preço e garantia Clinical Wells Uma escolha inteligente Procure o doutor Cícero Gatti Esse é especialista E Road Shopping O shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco Jarbas Duarte Você que tem o maior grito de gol do Brasil Muito bem Milton Neves aqui Abraço Milton Você viu aí? Bem, estamos vivendo aqui A parada porque teremos pênaltis Deixa eu ver os torcedores que estão ligando Dega, tá ouvindo aí? Alô Dega Jarbas Diga lá Cadê você Dega? Dega tá aqui comigo Alô Dega, diga lá cara Jarbas Jogão hein cara É o Dega novamente Eu tenho certeza que meus amigos Fernandão e cola palmeirense Estão aí em Tu Eu aqui em Campinas Torcendo cada um pro seu time Um abraço pros dois E que vença o melhor Um abraço Um abraço Obrigado querido Dega Achei que você tava em Tu Achei que você tava em Campinas O Dega toma cuidado aí bicho É É garoto Deixa eu ver aqui do Mara O nosso comentarista Ô Marinho Pênalti Vamos aí Mário Hein? Então Jarbas Agora vamos pros pênaltis Olha Jarbas Eu não defendo aquela tese De que pênalti é loteria não Sabe? Eu acho que pênalti Tá mais uma decisão de pênalti Vê-se quem tem Quem bate o pênalti com a cabeça Ou seja Quem tá com a cabeça é melhor Quem tá mais tranquilo Né? Quem tem mais tranquilidade em campo É que pode chegar a vitória Né? Quem tá mais nervoso evidentemente Que sofre mais pra bater o pênalti Não há favoritismo Mas é sempre bom lembrar Que o Fernando Pras É muito bom Nas decisões de pênalti Mas mesmo assim Na última decisão de pênalti Entre os dois Que foi a final do campeonato Paulista O Santos Sagrou-se campeão Meu caro Jarbas Muito bem Marinho DDD19 Tá me ouvindo ali O Léo Empira-se-caba Ô Léo Quero ouvir sua voz cara Manda aqui uma gravação Deixa eu ver mais alguém Andréia Tá me ouvindo Andréia tá no Rio Grande do Sul Tinha em Pelotas Ô Andréia Também quero ouvir sua voz Aí grava um áudio DDD47 Também ligado na transmissão Quem é? É só chutar tudo no meio agora Hein? Goleiro não fica no meio Goleiro só pula pros lados Só chutar no meio Que é Que o título Já tá nas mãos Opa Quem é? Aqui é o Kevin De Blumenau Santa Catarina Ô Kevin Garoto Agora o Santos Vai ser campeão Boa Kevin Ligado aqui na minha transmissão Quer completar o assunto aí Marinho? É mais Javas eu vejo as imagens aqui né Pela TV aqui Pelo nosso monitor aqui Do Dudu chorando E isso me remete A seleção brasileira Copa do Mundo Você lembra? Tiago Silva Lá achou nosso Capitão chorando Lá desmaiado Hum Isso não é bom Não quero secar não Viu Javas Mas não é bom sinal Hein? Você não quer secar Quem tá ouvindo DDD22 aí Não consegui ver o nome DDD22 Ligado na minha transmissão Obrigado querido Muito legal saber Que você navega comigo aqui Na Rádio Futebol Ao Vivo No nosso aplicativo O Túlio O Júlio Acho que agora Quem tá ouvindo aí É você ou Túlio? Manda um abraço aqui Pra galera de Penápolis Ô garoto Túlio Em Penápolis Ô Túlio Eu pedi pra você Colocar aí o Júlio Eu vi que você anotou aqui Leandro, Júlio A Grazia A Laira E a Kelly Que eu não ouviu O nome dessa rapaziada toda aí Principalmente as mulheres O meu caro Tafarel Tafarel goleiro Pega aqui a sua Tafarel Claudinho Tá me ouvindo Em Miracema Rio de Janeiro Ô Claudio Cadê seu alô cara Dele ele 18 Quem é? Não é o Túlio não rapaz É o Leandro Aqui de Penápolis Manda um abraço Pro Tafarel Pro Júlio Pra Kelly Pra Grazia E pra Laira Agora sim Leandro Gostei de ouvir a voz Do amigo aí cara Vamos pros pênaltis Você continua mandando um alô tá Vai ser um prazer Ouvir sua voz aqui Na nossa transmissão interativa Rádio nenhuma do mundo Faz esse negócio Que a gente faz aqui Aliás tem muita gente falando Puxa tá bem interativa A transmissão Às vezes é até chato Não Não é que é chato Eu narro os principais Lances do jogo O gostoso é colocar Você falar comigo aqui né Vamos usar essa ferramenta Bande um alô de curta A nossa transmissão Do futebol ao vivo Deixa eu ver DDD 18 É o Leandro Que tá falando No DDD 18 Quer completar Com mais um áudio aqui Leandro Você tá Leandro Não é isso? Hein Leandro Bom eu quero que dá o Santos Maltafarel aqui Tá torcendo pro Palmeiras Aqui falou que o Fernando Praia Vai pegar tudo Mas eu acho que não vai pegar não Quem vai brilhar é o Vanderlei Ah que legal Olha que surpresa Eu vi também aqui Vem a mensagem Aliás eu gostaria de ouvir o amigo Não queria só de ouvir De ler Queria ouvir o amigo Querido Paulo Da Paulo Car O cara que restaura os carros Em São Paulo Tudo bem Paulinho? Cadê sua voz aqui cara? Mande um alô DDD19 Quem é? Darino Alessandro Estou escutando o Santos Aqui dentro do ônibus Santos é campeão Ô Léo em Piracicaba Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe peixe Grande Léo Tá no dentro do ônibus Você tá voltando da onde cara? Meia noite e quatro O cara tá no busão ainda? Ô sofrimento danado Claudinho Tá em Piracicaba Tá em Piracicaba Cláudio Vai dar Palmeiras Quatro a dois Cláudio Miracema Rio de Janeiro Ô garoto Miracema Rio de Janeiro Abraço Cláudio A Thaís tá dizendo aqui Que baixou o aplicativo Hoje Amei Ô Thaís Eu não posso ler Esse negócio aqui Cara que você amou Pelo amor de Deus Quero ouvir sua voz Thaís Fala isso no aplicativo Fala isso aqui No WhatsApp Vivo tudo Diga lá Léo Voltando da casa da namorada Namorada Pobre Esse aqui Vai ser campeão aqui Voltando da casa da namorada Ele madruga Marquinhos Gabriel Primeiro Que vai pra cobrança Amigo torcedor O primeiro a cobrar ele Marquinhos Gabriel Vai pra cobrança O que que quebrou aí? Caiu quebrou alguma coisa aí? Eu tava ouvindo Tá quebrando tudo aqui o jogo Marquinhos Gabriel Vai pra cobrança É o primeiro a cobrar O pênalti No campo do Palmeiras Quem será o campeão Hein? Marquinhos Gabriel Autorizou o árbitro Na bola Pra fora Pra fora Não Marquinhos Gabriel Escorregou Perde o primeiro pênalti Que coisa Que coisa Ridícula Cara Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Bicho O cara vai botar Nossa Que coisa Mas nem eu chutava assim Gente Olha isso Que coisa Mais ridícula Pelo amor de Deus Marquinhos Bota pra fora Escorregou o cara É Marinho Que coisa Mário Lúcio Marinho Nosso comentarista Liga Mário Nesse momento O Palmeiras O Palmeiras Pra cobrança Lá vem o Verdão Zé Roberto Na bola Autorizou o árbitro E lá vem o Zé Autorizou Zé Gol É do Palmeiras É do Verdão Palmeiras 1 Santos 0 Amigo torcedor Placar de 1 A 0 Sai da frente O Palmeiras Ternatas que navegam Comigo aqui Um abraço Querido Paulo da Paulo Cacar Eu vi sua voz Aqui Paulo Delerê 22 Quem é? Golão Golão Boa Claudio Nibiracema No Rio de Janeiro Ligado Aqui na minha transmissão Vão pra segunda Cobrança No Santos A primeira já era Fernando Pras Vai pra cobrança Fernando Pras No centro do gol Aliás Expectativa Fernando Pras Tá apontando o cara ali Né? Gustavo Henrique Vai pra cobrança Zagueirão Vem Pra bola Atirou pro gol Pegou o goleiro Pegou o goleiro Fernando Pras O goleiro do Palmeiras Segura Impressionante Ah A noite é do Verdão Hein? A noite é do Palmeiras Espetacular A defesa Amigo torcedor O goleiro do Palmeiras Está realmente Numa fase Espetacular Gente Que coisa sensacional Rafael depois de um beijinho Na bola Tá muito pertinho Do Palmeiras conquistar o título Tá muito perto Tem DDD 47 Ninguém chuta no meio Ninguém chuta no meio Todos os pênaltis Ninguém chuta no meio DDD 47 Ligado na minha transmissão Do futebol ao vivo Vai autorizar Vai autorizar Rafael na bola Defendeu o goleiro Vandelei Defendeu o Vandelei No canto Baixo Esquerda Do goleiro Rapaz Rapaz O Rafael bateu muito ruim Muito mal Deu ruim Como diriam os jovens Deu ruim Giovânio Prepara-se para a cobrança Amigo torcedor DDD 22 Essa vai na trave Boa Boa Claudio Catou o goleiro Palmeiras vai para a terceira Cobrança Jackson Jackson vai para a cobrança Vai autorizar o árbitro Cristaldo e o Pras Também vão para a cobrança Palmeiras de novo Se fizer Pula de novo no placar Jackson na bola Autoriza o árbitro Lá vem o Jackson Autorizou Na bola Jackson Atirou para o gol Gol do Palmeiras Jackson É gol Do Verdão No campo do Palmeiras Portanto Muito bom Torcida do Palmeiras Fica na loucura Aqui Lucas Lima Vai para a cobrança 2 a 1 Palmeiras está na frente Do jogo Decisando os pênaltis Amigo torcedor Do campo do Verdão Estamos com Meia noite 11 A quarta cobrança Do Peixe Do campo do Palmeiras Prepara-se para a cobrança Lucas Lima Pressão para a cobrança Pressão para cima do cara Lucas Lima Vai autorizar o barbamento Perna esquerda Gol 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 do Peixe Gol do Peixe No estádio do Verdão 2 a 2 2 a 2 É o placar O Palmeiras O Palmeiras vai para a quarta Gol do Peixe Gol do Palmeiras Aliás o Fernando Pras Tem duas grandes oportunidades Agora né Ele vai tentar defender E depois vai cobrar o pênalti Ricardo Oliveira Para a cobrança Se perder acabou Não seca não Vai que autorizar o árbitro Ricardo Oliveira Na bola Gol do Peixe Gol do Peixe Boa Ricardo Deixando o torcedor Santista No clima De expectativa Fernando Pras Vai para a cobrança É o futebol ao vivo O goleiro do Palmeiras Vai para a cobrança Que responsabilidade do cara Fala a verdade 3 a 3 O placar Se o Fernando Fener fizer O Palmeiras Conquista o título da temporada Que responsabilidade do goleiro Fala a verdade Autorizou É gol do título É gol do título É gol do título É gol do título Tricampeão O Palmeiras Da Copa do Brasil Conquista o título No campo no Verdun Festa do torcedor Festa dos jogadores Palmeiras Palmeiras é campeão Da Copa do Brasil Neste ano Palmeiras é campeão Palmeiras é campeão Já te chamando Já te chamando A testagem é padrão Sabe sempre verdade Venci de esboçar E de fato é campeão Defesa que ninguém passa E atacante de raça Torcida que canta e briga O nosso orgulho O nosso orgulho É gol do título Quem sabe Você brasileiro Pois tem tanto a sua vida Palmeiras 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 conquista o título E nós vamos colocando aqui um ponto final A nossa jornada esportiva mais uma vez E fechando também o ano né gente Voltamos no campeonato paulista do ano que vem Claro com muitas conquistas Com muitas transmissões aqui no futebol viu Agradeço de coração hein Palmeiras vence nos pênaltis e conquista o título da Copa no Brasil E eu vou deixando aqui um grande abraço Obrigado a todos que participaram conosco aqui na nossa jornada esportiva Aqui no futebol Aqui no futebol ao vivo Deixa eu trazer o Mário no sumarinho nosso comentarista Mário conquista portanto o título O Palmeiras da Copa no Brasil É Mário É Jarvas e o gol da vitória o gol do título Acabou não sendo aquele do Dudu né Foi exatamente o gol do Fernando Pras O gol dele agora nessa decisão na cobrança de falta E também a defesa que ele fez anteriormente né Então o Fernando Pras é o grande herói dessa conquista do Palmeiras Conquista que eu acho que foi merecida Porque o Palmeiras foi mais tímido que o Santos no jogo de hoje Aquilo que eu falei antes no comentário inicial É que o jogo não tinha favorito Embora o Santos antes de começar o jogo fosse o favorito E dentro de campo o Palmeiras reverteu o favoritismo E o Fernando Pras com muita justiça É o herói da noite Jarvas Obrigado Marinho 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 nosso comentarista participando aqui Da nossa transmissão esportiva Obrigado a todos que participaram aqui viu Alô Paulinho Querido Paulo da Paulo Car Obrigado Paulo Um grande abraço aí A todos que participaram comigo aqui tá bom vem pro encerramento da jornada tá vindo ele, Nilson Ribeiro você também, viu, Nilson obrigado por tudo, hein, cara, foi um excelente ano de 2015, muitas jornadas pra você que navega comigo aqui no futebol pela internet, no futebol ao vivo não é? Muito legal ter você aqui com a gente o Nilson Ribeiro tá vindo já, já, mas antes você, Marinho, quer um encerramento, hein, Mário? Mário? Olá, Javas, além de uma vitória pessoal aí do Fernando Pras, né, que é um novo, grande ídolo do Palmeiras, o Palmeiras sempre teve grandes goleiros, né o Obertacatane o Leão, né, agora o Marcos, o Fernando Pras é também a vitória do Marcelo do Marcelo Oliveira, que acabou sendo demitido do Cruzeiro, de uma forma até que eu considerei injusta, indigna pra ele né, com um time que não é tão brilhante como o time do Santos, conseguiu armar o seu time e fazer do Palmeiras o campeão, então é uma vitória também do Marcelo Oliveira técnico do Palmeiras, meu caro Jarbas muito bem, Marinho obrigado mais uma vez, cara e agora sim, vamos colocar um ponto feira na nossa jornada, obrigado você que esteve conosco aqui no Futebol Vivo durante todo esse ano, mandou seu recado, mandou seu alô, você não tem nenhuma brincadeira aqui, não tão brincando, brincando de fazer rádio tudo interativo, você navegando comigo aí, na conquista do título do Palmeiras na Copa do Brasil, bem do campo do Verdão vamos para os estúdios do Nilson Ribeiro está na região central do Brasil em Goiânia, ele já foi TV voz padrão da TV Globo né, voz padrão também da Record para encerrar você no estúdio aí Nilson muito bem Jarbas, deixa comigo que aqui de Goiânia, dos nossos estúdios, onde gravamos para todo o Brasil, atendendo pedidos pelo nosso e-mail nilsonribeirolocutor arroba globo ponto com ou pelo whatsapp meia dois oito um quatro dois cinco quatro quatro quatro, nós recebemos o seu pedido, gravamos e enviamos mais rápido do que imediatamente então é assim, voltamos na próxima jornada com o melhor jogo da rodada e sempre com o comando dele Jarbas Duarte, o maior grito de gol do Brasil e o aplicativo que tem som de futebol, se você ainda não tem, vá na loja de aplicativos do seu celular e baixe o aplicativo da Rádio Futebol ao Vivo, é gratuito, nós estamos nas três plataformas, iOS, iOS, Android e Windows Phone, baixe e participe de todas as jornadas do futebol ao vivo, um grande abraço pra você, um grande abraço Jarbas Duarte, até a próxima meu amigão!